Pode mais falar mal de ninguém Nunca fizemos Tô doido, cortando a voz tudo aí já É porque eu diminui a sensibilidade do meu fone E tá assim, eu não vou ficar falando alto Porque minha mãe vai me mexer o sol Mas já tá famosa É Ah, diabo Por demovido Mostrei pra ela, rachou o bico Perguntei, né? Vai que tu fica meio chateado com a tua mãe Agora está eternizado na internet O tio tá indo? Tá aqui o tio Só falta eu então Ah, depois eu faço o hotel breve Tô guardando o loot só aqui Espera não morrer pra não arrepender Morrer, presa menos 3 Mas de morrer é de 80% só É na 3 É A 1 tá vazia também, se quiserem pegar Ah, vou ir fazer a blaze Vai ser x3 e x3 Vai morrer x4 Ó, vi que tá cheia Vi que não tem mais cara Vai Tá, vai Tá, vai Tá, vai Tá um timezinho no pé aqui E aí Vamos que vamos Eu vou usar o papel lá Pra não rolar mais Tem que voltar Chegar lá na Blast Tô chegando, tô aqui nos macacos Ah, tu morreu hoje, mano? Não, aquele dia da Double lá Tu não fez best ainda, caralho Ficou arriscando morrer de novo, tá louco Só fiz aquela de Thais, pode crer? Ah, sim, a da Inquisition É Tá bom e bom e bom Tinha da VP Tô nervoso no celular Palmas Supremes a mais Interessante Interessante Preciso do Garlic O Nekutiu arrumou pra mim Mandou o parça aqui já Aqui não Tá bom e bom e bom e bom Vou fazer o gente deve ter é pessoal está chegando aí e se entender o papai zonboss aqui grande estudei E aí E aí E aí E agora não sei pode produzir E aí E aí Caralho Só avião na casa de alguém E aí E aqui Tô indo Só espero que a porra das ovelhas estejam Estejam lá né Mínimo que eu espero DTP meia hora de orar estável Nossa mano a VIP tá cheia mesmo Como é que não tem ninguém na prisão engraçado Ontem não tinha ninguém no tibia Sabe que é ninguém Porra Ontem de madruga lá que a gente fez apoio cara Tava ninguém online mesmo Hum Eu entrava nos DP Não tinha uma alma Na VIP Só tinha eu Zague O maléfico Rio saco Bora seus puto Eu vim pro DP automaticamente Se eu tivesse vindo Eu tava no bar Bar todo desgraçado Não sei Ah eu não sei qual a senha espera bata também não Olha só Eu saio ali no Eu saio ali no Inizal né Vocês estão fazendo o evento do demôniozinho bebê? Comecei né Isso começou hoje Tem que começar hoje eu acho mano Porque senão não vai dar tempo de terminar Hoje de dia né Hoje de dia né Hoje de dia né Hoje de dia como assim? Que tem que começar Manda PT Eu não sei eu sei que tem aquele negócio de 6 dias pra fazer Tá contigo a PT Fiquei cansado Fiquei cansado Não pode nem falar Curvoso hein O celular me deixou estressado Saí durando umas 8 salas ao mesmo tempo Que isso Duarte? Fique calmo Se não tem que me ensinar como é que caça lá hein Gastando colar a toa Um cu Ô Duarte fiquei olhando aqueles itemzinhos uma mó tempão depois Viajando eles Aqueles do silver token né Vou avisar ele Se tu não sabe Tu tá multado PDP Deu um pai Tô nervoso Comprou bomb galera? Comprei Comprou poison vinho Duarte? Comprei Aliás Duarte tem uns poison teu que tu me deu aí Pega aí Duarte 10 Me deu durante a double tá Minha BP desde lá Pera aí nada Bora logo Vocês querem sair? Água no fogo Puta Ele tá mutado Não tá nem ouvindo a gente na real cara Eu mandei pra ele já Água no Ah sim Água no Tô com uma Tô com uma Prey de demo outcast viado Agora sim Eu também Tem sorte com preens Cara isso aqui eu guardei na real Peguei ela durante a double e guardei Gnome sword Gnome sword É que eu tenho 3 slots né cara Então eu costumo Ah sim Costumo pegar mais spray mesmo Porque 3 slots é caro pra porra Tá PT pro outro aí Eu não tava ouvindo ainda Que PT mano Que PT mano Caralho Caralho olha esse item que o cara tá vendendo Que item? Mais 18 velho Nossa Onde? Não mas esse item aí é o da quest né? Ou o que dropa? Putaria É do golden token sim Ah do golden token É porque o que dropa é muito mais caro que isso eu acho né Ai tio Não me testa velho Ai tio não me testa velho Vai que chega gente aqui Olha o outro fazendo trocas comigo aqui Pô esse cara aqui não vende SD não? Que não bro Bom e velho marketing O que eu to vendo ai? Pô galera da Konoha joga de madrugada né? 19 membros, 9 online na madruga Caralho As pessoas trabalham Não dava tempo de você ter buscado lá em Taz E runar, fazer um source e runar Pô galera da Konoha Ero 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 Estou com medo de colocar a Prey aqui e melar a Hunt Vai levar para o menos 1 Pô, gastei meu papel à toa Pois é, o tio só estava em alma aqui, desativei o autenticador A Hunt tem que desativar mesmo, que merda Aí, voltou Fala para ele desmutar o fone só Para ele ouvir a gente, pelo menos Vou correndo lá, hein Estava só com a meu ícone Vou botar logo a porra da estrela aí, para não esquecer Ativar o boostzinho Espera aí o Zag, não sei se vocês sabem onde que é, né Eu não sei qual é a primeira sala Estou esperando na escada Você sabe descer lá? Não, eu sei descer, só não sei qual é a primeira resposta que vocês vão O moleque é uma putada Nem eu sei Caralho, dá 10 para o quarto, quem descer para o terceiro já dá 10 para o quarto Hum, putarinho E aí, quando estiver pronto, me fala Eu temperei de nada, que merda Será que eu ponho prismático ainda ou você, hein? Estou suave, estou pronto Só me falar a rota aí Tá Minha sala de cara aqui, ó Já entra? A gente entra nela, eles? Não, fica aí Ramos88 E aí, meu irmão Tudo bom? Obrigado pelo fala Bem-vindo E mande seu loot É grátis Propaganda completa agora Tá jogando aqui ou não, Ramos? Vamos ver se tem mais aqui A gente vai entrando de sala em sala, é isso? Eu vou entrar na porta dessa também Não vai fazer mais essas daqui, desse lado aqui Vai ficar só do outro Ah, não? Caralho Não para nós, né? Para outros Ih, o round, cuidado Mas eu falei para você chamar o bicho Opa, aí vai dar ruim Fica mais perto de mim aqui que eu posso tentar Ah, morreu Nossa, quase Nossa senhora Você viu a retona que eu tomei? Nasceu de novo, velho Ainda teve a tela em show de magia Eu não vi se teu corpinho Apareceu Se não apareceu Tá pegando as porra aí? Não peguei nada Eu acho Não caiu porra nenhuma Peguei a... Peguei a... Deve uma brecha Ai, ai Tá que pariu Pode ir reta aí Agora a gente entra no norte É, entra, sobe no meio e para no meio Tá, agora os DTs que estão aqui Então Não entra muito não, viados Salas Quando você for parar mais Do Duarte Para perto de mim aqui assim Que eu consigo dar mais vinho É Eu preciso lembrar qual sala tem cachorro Eu não lembro mais Vamos ver aqui Mas tá parecendo que a gente tá largando o bicho pra trás Tá, não? Tá de boa Pode trazer lá da sala Cadê o Duarte? Vem da sala Eita, cara Achei um bicho no norte aqui Compensa fazer o passarinho? Sim Só destra ele aí Para não ficar roubando Ah, ele vai dar aquela morrida base É que ele sempre morre Fecha parte Isso aqui não Agora? A outra sala tá fúria Ah Sobe reta Não? Então beleza Parar no meio aqui de novo Boa tio Todo sabe Mas e aí A parada é não fechar a box mesmo? Eu acho que é aqui Você puxa um pouquinho da sala E Calma aí Tô Preciso lembrar onde tem cachorro Segunda volta Mas faz direito Já O certo é tu puxar uma sala inteira com você E... É, mas aí é double box É Entendi Aí junta no meio, não é isso? É O certo era ter puxado a direita Ah não, tem bicho Não é suficiente Passarinho roubando Passarinho roubando Lembro Vim aqui duas vezes só Essa faz a da direita Acho que aquela primeira da direita é a única ruim que tem Isso eu lembro Peguei a GS Acho que sempre dá pra pegar a sala da direita e juntar com a... Com o meio, sabe? Aí depois só entra na esquerda Ah, pega meio e direita e depois pega esquerda Esse? Tá, então eu vou durar a direita O que eu cassei aqui era sempre o double box Então tô meio confuso aqui ainda Se tiver cachorrão tu grita e sai correndo A Smart Exit Já encheu já de lixo Já Tá sobrando dois Três Passarinho brocador, parceiro De bobeira Vamos entrar à direita? Vamos, vou levar eles então Ah, tu foi à esquerda Ah, é Aqui tem cachorro Tá Com essa sala tem cachorro Tem que entrar Marca no mapa Sabe o que dá pra fazer? Todas elas eu entro direto na sala Ah, mas eu lembro que eles passaram sufoco ali Na portinha ali, tá ligado? Eu entro nessa sala da esquerda Os do meio vão vindo e eu pego os bichos que tem na sala da esquerda Certo? Peraí, vamos lá Como é que tu quer fazer? Volta aí Vou chegar Não, é que agora acabaram a sala E vou entrar à esquerda Direto Os bichos Ah, tu vai entrar direto à esquerda? É Com os bichos do meio? É, ignora isso aqui Vamos embora Como é que faz a volta agora à direita E vai entrar nessa linha? É Pois já volta no meio Pode ignorar esses bichos aí Só vem Full direita Ah, merda É essa que tem dois cachorrão Não, Júlia Não, Júlia Não, sai daí Nossa, o Júlia passou, filho da puta Tentei prendê-lo lá Mas Tem dois cachorros aí Tem dois de rodinho Claro Eu vou passar de volta Eu tenho que entrar direto Calma Tipo, corre tudo que der Deve estar na reta aí O coranguinho Loucura 2-3 Realmente aí eu não peguei Mas não Será que foi ali na outra? Não Sei lá Sobe tanta porcariada aí Ah, peguei agora Peguei? Não Estranhamente eu peguei Estava clicando no que tinha acabado de morrer E veio um cruzeiro Vou entrar na sala, hein Tá Nossa, Beto Tem muito bicho aqui fora Ou o passarinho do Bobox É, o passarinho vai morrer sinistra, Beto Ui Tem muito bicho, você vai É, eu sei Por isso que eu fico correndo que nem Dojo É, eu vou tentar 2-3 Quando você vai começar a tentar? Doublebox? Prismatic ring É, se eu bater um Prismatic armor aqui Um full set de defesa Dá pra começar a tentar Mas acho que vai começar a dar muito waste na hunt Vou entrar na sala Acho que eu vou ficar mais seguro depois do 300 Tá A gente vai selar esse acordo, então Acordo de Konoha Foi? Fez um acordo de Konoha É Que o Zag nem sabia o que era Eu não faço ideia Ainda tô boiando nessa parada aí Novo na Guilt Peguei o Muchaco Pegou o que, bicho? Onixplay? O Muchaco O que que é o Muchaco? Muita merda Ninguém é o Onixplay Ninguém é o Onixplay Esquece Tem que falar em inglês, malandro É um negócio do Bruce Lee Ah, o Muchaco É Hum, entendi Agora a gente vai meio e faz a mesma coisa, esse? É, mas eu vou entrar Vai cair direto pra esquerda, esse? Não, eu vou entrar Vou ficar aqui no meio Eu acho que vai dar merda Se eu fosse direto, né? Tô em dúvida Tô em dúvida Fiquei paralisado forever aqui, velho Tô em dúvida Se eu entrasse, dava pra entrar Mas o problema Tá vendo que só tem 4 SQM ali? Tô com medo de 6 Não conseguir entrar Olha o Corandeiro escudendo ali Demon Shield Não peguei Fui deixar o vício lá pra cima Não peguei, você pegou? Demon Shield eu peguei Mas assim, ó Pega da direita Eu pego da esquerda E a gente junta No meio aqui? É, eu vou ter que parar próximo de vocês, então Vocês tem que parar próximo Pra eu dar mais vezes Não, só vai trazer Não vai ter bichos que sentem Não, eu vou trazer direito, então Vai lá Ah, sim Tem um jugger aqui, pô Isso que é fã O cara tá falando WTF Que é XP Nube Calma, mano XP o quê? Nube Isso aí, bro A gente é Nube, mas é limpinho Acho que é gringo Acho que é gringo É Ah, meu caralho Tô errando A rota aqui Da porra do ENEM Esse jugo não era pra ter vindo, não E outro Nem tá calculando direito A nossa volta ainda Né? Eu tô bem feliz com essa XP Nube Que a gente tá fazendo Segundo o Greenway É Ele nem viu a base Do resto dos levels também Mas é Nube mesmo Pronto Todo mundo começou de algum lugar Vou entrar na sala da esquerda De novo Vai ignorar a direita mesmo? Sim Cadê o cachorro daqui, gente? Eu não achei o cachorro, não Jesus Nossa senhora Paralise Eterno Eu tomei um desses, cara Eu tomei um Pralise Eterno Desse aí também Nada, acho que Talvez nasça o cachorro aí Não sei Se nascer cachorro A gente faz carinho nele Sei Não pode ser igual o Simba Pra ficar mordendo os outros Capeta Galera, tem um clipe aí No Simba boladão Vai ficar famoso No canal aí De um cachorro mordendo ao vivo aí Fazendo vídeos Mas ao vivo Simba é bravo Vamos ignorar essa porra Da direita aí Eu acho que tu tá esbanjando muito, cara Ignorando o respalma Flui zera Ó, eu vou entrar na sala direta Beleza, cara? Nossa, eu não vou morrer Sério? Ai, mano do céu Quase, mano Nossa, sabe o que eu fiz? Preciso de apertar Ctrl pra passar a flecha Aí abriu aquela paradinha ali, tá ligado? Não Nossa, era onde eu parei? De novo Na frente do muro, né? É Eu nem vi o muro, tá ligado? Eu tenho que ir nessa sala por causa dos cachorros, tá ligado? Luizera 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 Ué, nós temos que entrar no curso aí de falar o nome dos caras É Puta que pariu, né? Sou péssimo nisso Os caras são foda Como chama, é... Fonodiola Fonodiola É, tem que ir Foda Uh, gente Tá entrando na sala, hein? É Seja bem-vindo, hein? Obrigado pelo follow Já fica só no fulano, só, né? Ó, fulano, obrigado pelo follow Menininho, quem falou? Fala assim, valeu amigo que entrou agora Aí fica muito famoso, aí entra 10 caras juntos Daí O que aqueles bichos estão ignorando todo mundo? Aí Pegou o celular Pegou, né? Peguei Meu celular acendeu uma luz aqui Onde que tá lá em cima, velho? Cheio de vida É só retardado Eita Aí quebra Aí quebra a firma Sai, zack, sai Deixa eu subir pra mim Da lá Tem direitário Espetiu agora Andaluz Cadê os SD? Fala lá, tô errando a porra da hotkey direto SD Deixa o jugger aí Aí, ó Deixando 5k pra trás Fala o nome disso aí, então Agora aí Spiked Shellker O Zag Quem mais O Zag Que fala os ingleses Não é esquisito Então é como é Tem que perguntar pro Grimo Que tá no online Hey, Gringo Is online here How do you say Spiked Que que eu achei Ô, Luizera Ô, Luizera Mas tá Zera Com A no final Com A no final Zera Não é Zera Ah, Gá Ele falou Que curtiu a stream Tô tomando aqui Uma porra De uns paralais Da porra Ele falou Que curtiu a stream E que é pra gente Upar essa carroça Aqui Mais um falando Que a XP tá baixo Ah, não Falou sem guard Ô, Mani Qual é, Mani Não, ele não falou Isso aí Vai falar carroça Que que é carroça Como assim Não entendi Esse trem Esse grupo Tipo, a gente Tá numa carroça Juntos Vou entrar Vou entrar na sala Não, né Vou parar lá No meio Nessa Ah, ele falou Pra upar a carroça Tipo, upar a gente É Entendi Essa vou parar No meio Ah, não Vou entrar Vou entrar Vou entrar Vai entrar Vai entrar a esquerda Porra Entrou com tudo Entrei Enfiei tudo Na sala Opa Aí o Júnior gosta Fiz um vídeo Gosto Até ficou interessado Aí Opa Olha, eu esqueci De comer food Ah, tô sem Tô sem Alguém tem aí Tá sem o que é Você quer food agora? Pode parar de dar Seu pode dar food Também Fiquei doando Fiquei doando food Pro Pro curandeiro Não, pro Chirolis Ai, cadê o food? Aqui no meu lado Aqui tem food Nossa, ele jogou Igual eu jogo Igual você Eu ia falar isso agora Lá na puta Que pariu Eu Tempo o cara Do lado dele O cara joga ali em cima Nossa, velho Tem muito Plague Smith Nesse respo aqui Vou entrar na sala Vai entrar na sala Osagre Na hora que você sentir Confiança De puxar Os bichos Da direita Pra cá Você puxa Se eu não ficar parado Até vai Se eu ficar parado Eu morro Tá ligado? Mas aí você vai tomar muito paralise Porque vai ter o dobro Luiz Aqui é O server chama Descubra Não, não Na real ele pediu Pra você descobrir O nome do server É Eu tenho que ser bem claro Porque O cara não achar Que eu tô tirando ele Imagina O cara nunca mais Entrou na Twitch O nome do server Descubra O cara é um porra Que desumilde O cara mandou Descubra o nome do server O cara é cuzão É Opcional PVP Lançamento em dezembro Vou entrar na sala Na esquerda Já é Já é Aí A real hunt Vou matar o boss Eita Cuida daí Você viu Como ficou paradinho Ficou aí na Bombay Eu vou aqui Pra Suruba Vamos pra Suruba Opa Tem uma pedra No meu caminho Rapaz Tu joga onde Luiz Duarte Cuida quando você Vê nessa sala Que tem uma pedra Ali que Eu não tinha visto Tu pode parar nela E perder alguém Na box É o meu paladinho No bloco Joga aí Menera Menera é optional Eu também Não sei Não sei se Menera é optional Mata esse Portulho Aqui já era Entrar na sala Dos dois Jão lá Mano Acho que compensa Fazer direito Não compensa não Não sei Tu que me diz Ah não Tem um jugger Aqui bem escroto Deixa Ó meu celular Ligou Aí sim É sucesso Um cachorro Dois cachorros Calma que eu tô levando Tô levando aqui Os desgarrados Pra dentro da sala Dois Dois e setecentos Sem nada Não tá bom você Olha eu vim com cinco Viado Eita Você veio com a box Cura aí Eita Abate o teammate sem ver Eita Passa na frente dos cachorros não Vai lá pra cima Rapaz Eu tenho que correr aqui Se eu ficar parado É bal bal Os cachorros morreram Agora eu vou tacar uma bomba Aqui Vai lá Puxa aí Dois É se o curandeiro Ficar no lugar dele Ali Calma Caralho Espera aí Joga em mim Aqui Ele falou que é opcional Também lá O Luiz Tá que leve Qual a vocação ORG CPF Ficou Tu falou de escuba Verde Eu ia falar de escuba Pra você Também Level Level é meio difícil Porque tem de 0 a 1000 Pra arriscar Ele não falou Arrisca Ele falou de escuba Diferente Olha que piada boa Puta merda Tô tentando entender Ela de tão boa Arrisca Alguém tá sem Estamina E sem Prey Pra não saber quanto A de XP tá fazendo Não Eu tô com as duas Estamina Prey E Boost Aí tá roubado Quanto tá fazendo Seis Kaka Hora Tio É Tio é Aleijado Não manda na casa dele Não peguei a GS Não peguei a GS Ai olha a merda Que eu fiz Não dá pra te quito Da hora Tá muito engraçado Não peguei a GS Tô fazendo 5.3 Ele falou Eu peguei a GS Tio tem que mandar Mais na tua casa Hã Porta nas coisas Deve estar dormindo Do último sono Senão ela ia gritar Dali Longe E o seu curandeiro Ah eu não Sou casado Não Quando você tá fazendo Olha eu errando de novo 3.365 O Luiz é Ah o bicho passou O Luiz é EK280 Tu caça aqui Luiz Pode dar dica pra nós É tudo noob aqui É rapaz Tô vendo na sala da esquerda Nós estamos com vontade De aprender Tô levando aqui Os desgarrados Aqui mano Olha eu cacei duas vezes Aqui antes de hoje Só de desgarrado Tem outra box aqui Cuidado Uma vez Eu tava com um time Só de gente bolada A gente que sabia 300 mais Não a gente não é bolado Não rapaz Não Você viu Porra mané Vocês viram aí né Só da guia Só da guia Caçando com o cara E aí ele vem E fala que tu não é bolado Entrei na Entrou e paralisou né Eu diria que eu não sou bolado mesmo Agora eu concordo com o que Só que os caras Daí Passou do bobox O caramba 4 A outra vez Nós é em x3 aqui Então A gente fez menos Do que nós Tava fazendo Ah tô gostando Do xpzinho Tem lugar que Eu tava fazendo isso Se quiser trazer uns daí Eu tô aqui na Na ousadia Tô levando 3 da outra sala Aqui ó Na ousadia Vai na tua confiança O jacassou aqui Luiz Fala aí Tem uma pedrinha Escrota aqui Também Malandro Os bichos da volta Fiz Foi tudo planejado Peguei a GS Ele tá assistindo Pra aprender Tá fugindo Tá fugindo É que não Daqui a pouco Ele vai chegar lá Em MNera Falando Ah viu os caras caçando Eles caçam assim O nego vai falar Porra Esses caras são zoados Entendeu tudo errado Caralho Tu foi ver qual o time Caralho Agora se deu azar Luiz O cara vai falar Tal de Rubinho Tibiano lá Me sacaneou Falando pra eu descobrir No mundo dele lá Ó vamos lá Mas eu vou te falar A experiência que eu tive Com o Paladino 300 Mais Eu parava aqui E ele vinha com os bichos Da outra sala da direita Ali Tá ligado Pera aí O Paladino vinha? É Eu parava aqui E o Paladino vinha Você parava na esquerda mesmo É E ele vinha com os bichos Ali Entendi E aí ele fechava Double Box É E o Druidão jogava Uma bomba embaixo de mim Né 4SQ 2SQM No meio de mim E o Druidão Ficava no Mais Rés Ou ficava no C Um mais Rés Um C Um mais Rés Um C Na emergência Batia C No Paladino Entendi Entendi Qual a internet Ele usou? Ih É minha mãe Tamo fudido Com o Junior Puto Ele vai aprender Vou ver se eu consigo Levar esses DTs Aprender a ler O lag dele É que essa sala Não é muito bom Ter muito bicho a mais Porque tá dos dois cachorros Entendeu? Eita cara Eita então beleza Eu tô levando seis aqui Acho que é meio bad É porque tu vai ficar Correndo na frente Dos cachorros Tá ligado? Mas normalmente Os cachorros gostam de mim Cara Normalmente eu não tenho Problema com cachorro não Acabou que tu trouxe só dois Olha eu corri na frente Do cachorro na Yellow Tu viu? Eu lhe pedi pra morrer Ele falou que nada Vale a diversão De ver vocês jogando Aí Se morrer aqui Eu vou dar risada Tanto se for eu Quanto se forem os outros Então fica tranquilo Na menos um Nós sabe bem lá Faz a XP legalzinha É Já tá esquematizado O esquema ali Puxa de um Puxa do outro lado Pô nós tá ganhando Do respawn O que que nós vai inventar Pra Pra suprir isso O que que foi irmão? Tá ganhando do respawn Tamo Tem bicho nascendo depois Na hora que nós tá Então a gente tem que puxar A direita ali né É Acho que só a primeira sala Que não vale a pena Se não me engano Mas não sai da gente tem não Porque daqui a pouco Vai ter um MS Que vai esquecer de Daltan Vai morrer As coisas acontecem Meu Eu não quero dizer nada Mas é por causa Que o ML Aumentou? Oi? A gente tá ganhando respawn Porque eu aumentei o ML Vai Ah Último Bobo Leva o Jão Pra próxima sala Eu vou Eu vou tirar minhas equipes aqui Que eu aumento a ML Ah entendi Tá bom Se chegar na ML Na Double Não né Cara não vai nem ter bicho Nessa sala É mano É mano Tem que fazer duas salas mesmo A gente vai ter que fechar ali A Double Box Ah A gente já caiu 300k Hã? Hã? A gente já caiu 300k Não mata não Júlio Viado Não Só viu Eu que mato Sai o bicho que mata ele Tô curando Igual o bicho O pé O pé Aí sim Tem bicho nascendo aqui É mesmo A gente tá A gente tá pegando o resp Ó Um DT nasceu aqui agora Já te deixou no Yela É mano Você vê como ele é mal educado Acabou de nascer Já faz isso Luiz Tu usa o que? A sword lá? Ó Vai trazendo esses aí Vou trazer Vou entrar na sala da esquerda Depois que não é terminar Essa linha reta Eu tive uma ideia Caralho O que é o play de viado? Não Acho que não Cara lá Está com O Junior Combo Estou levando Cinco bichos O Junior Combo Paralize com o lag dele Negócio absurdo Tá ligado? Já pode vir Deixa os bichos aqui Olha aí O paladinho profissional Mesmo Joguei tudo no Druid Assim que joga Esse jogo Pô Estão de bobeira Isso aí é o novo meta É o meta coreano Ó Direito ali Eu tenho certeza Que ninguém faz Nem que o outro time fazia Tá Mas o que ele tem ali Vem os espantalhos lá Sabe Ah Ah A Duarte está peidando Esse queijo vale mais De um caimei? Não Alguém mexeu no queijo dele Ah não Vou trocar essa hotkey Na moral Doença Toda hora Toda hora Tacando fogo no chão Tomar no cu Esparei justo na reta Desse capeta Ih O espantalho veio Não dá nada O problema é ele deixar ver Bêbado Esse é o C Bêbado Opa Opa Júnior tem um J1 no C Tô ligado Nossa Tô com muito bicho aqui Nossa Fodeu Nossa Fodeu Fodeu meu Caralho Não vou trazer mais espantalho não Vé Então O bicho me paralisando Aqui Nossa Não gostei Você não morreu Por mim está sorte Tinha muito Bicho Tradição Tinha muito Bicho Tradição É Acho que não rola de puxar A direita ali não Vai ficar meio bad Drip Não Tem que vir com Sete de defesa Aqui O Luiz está rachando O bico aqui Eu imagino Eu imagino Assiste umas stream Pra pegar depois Como é que os caras faz Assim Ah A gente pega uma noção Não Mas eles vão estar Com o time 300 Mais Aqui Ah Mas a gente tem uma noção Mesmo estamos com o time 300 Não Mas não precisava puxar Da direita Agora Eu Tive uma ideia É mesmo Tive uma ideia Esses daí Esses daí Que estão pra trás Pode trazer Tem uma sala No canto Em cima Na esquerda Ali do artigo Que a gente não está fazendo O que que tem ali? Sala no canto Qual sala, Brani? É No canto superior esquerdo Olhando o mapa É do outro lado, não é? É Desse daqui Na nossa esquerda A gente não faz ela Porque o que que tem ali? Não A minha ideia é fazer agora Mas não faz aquela linha inteira Ali, ô tio Aquela reta A gente não faz inteira Não está fazendo inteira Aquela reta Ainda bem que você está Com certeza Ai Ai Quase Viado Sabe que eu gosto de hunt Que quase morre, né? É meu esquema Pô, quando apertar muito Joga a porra da energia Os mages sabem Entrar e sair da energia Deles Pra tirar os bichos desses Não, mas tipo Aí cadê a moção? Faz como? É Eu não quero esperar Se fazer glass, não Ah, por isso Não querem que eu morra, né? Eu tenho amigos Quero XP Se a coisa é emoção Vem sem glass Ah, não Aí é emoção demais O Luiz mandou aqui Corre doido Esquerda, hein? Esquerda É tipo Tu ir comer a mulher Que está no período No período de engravidar Vou entrar na sala Vou entrar na sala E nem gozar fora Aí é emoção demais Entrei na sala Primeira sala Que tiver Calma que eu estou levando Uns bichos aqui A sala aqui é boa É pra levar bicho Ou tá osso aí? Tá osso Mas vem Se vem já vem Se vem já vem Júnior, corre e joga E joga outra energia Júnior Corre e joga outra energia Olha a faca Eita Olha a faca mesmo Tu viu? Não, não vi Estava preocupado com o Júnior Eu estou lagado Eu não confio de correr assim Não pode jogar outra energia Tem um outcast ali Fazendo putaria RP está jogando fino Eu jogava com um cara Que não puxava um bicho E quando durava nos meses Cara, eu falei já pra ele Que ele joga muito melhor Do que eu jogava com o meu Não sei se é por causa do lag Se era coragem mesmo É vida louca, né? Mas que eu ficava ali Ah, mas É costume também, né, mano? A gente não tem costume De caçar aqui A hora que pegar o costume Vai de boa Vou entrar na sala, hein? Vambora Na segunda Olha que meu supply Tá voando aqui, velho Tem que vir com muito mais pote Do que eu vim Como é que tá de pote aí, ô, Júnior? Tem 100 Mas eu acho que tem com do ar Você não tem, velho? Tem 100 comigo Mas pro tio ter perguntado É porque ele que tá precisando, né? Ou não? Não, mas eu tô vendo Que eu tô gastando bastante Ué? Você já fez a CXP? Não, não Por isso que eu perguntei Se eu tô gastando bastante Imagina aí Quanto, tio? Diz de grana Eu já gastei 120 Nossa Olha o Zag sendo elogiado Zag faz live, Zag Não, olha só Acertei a hotkey aqui, viado Olha lá Olha que orgulho Você gastou pouco Se todo mundo tivesse jogando OSD, flash Dando maçã Já tinha matado o bicho Eu já tava em Eu gastei 216 O cara que não deu nem Uma história grande aí Com ele Toma mal vivo Esse colar aí Mostra aí Não tem nada lá Descer sul Entra na sala Não, tô falando Descer pro sul Eita, tô sem aro Aí dá ruim, né, parceiro Ué, aqui não fechou o box Ah, fechou sim Você ficou esperando Meia hora Nós lá Você deu conta Tem bicho na norte aqui Ih, tem um espantalho No vermelho Não vou matar ele não Não dá resposta Você vê que o cara Pensa com a cabeça Lógica Que é um negócio Vamos embora Vamos matar essa porra Agora Grande bosta que você fez Estou com 220 potes Os cara fazia meia aqui Deixa eu ver se nasceu tudo Vamos ver Ai, ai Ai, ai É pra levar os DT aqui ou não? Acho que é melhor não Passou aí, tio? Passei Eita, tem bicho pra porra, hein Viado Vindo aqui atrás Tem bicho pra caralho Vindo atrás, hein Já tô avisando Tô quase na rede aqui já, hein Daí agora, tipo Faz o meio E vai pra direita, entendeu? Em vez de ir pra esquerda Ah, muito bom Vai morrer com o João, hein Joga Nerja uma vez, velho Vou jogar, vou jogar Vou jogar Pronto, joguei O Pei O Pei que nem vi Melhor essa roupa Eu peguei uma energia em tua homenagem Opa, assistiu o botem, pegou? Ainda não Não sei nem onde caiu Ah, eu peguei, eu peguei Eu peguei aquele colar feio ali Que mais vale uma grana no final das contas Acho que vale 30 caralho 25 Isso, irmão Vale mesmo? Vale Qual que foi lá? Demon bone É, isso aí Uh, rapaz Vou entrar na sala da esquerda Jogar Naut Aí sim Fino do Fino Ele mandou aqui Ah, a pedra vai entrar par Vem, vem, cachorro Vem Uff Qual esse cachorro ficou pra fora? Nossa, viado Tem muito bicho Vou jogar bomba aqui Pra ele ir na farofa, hein Tô avisando Vem Ah, faz isso Os meios entram e saem do bomba Como você acha que nós estávamos fazendo Não, eu vou jogar bomba Mas assim, eu vou jogar bomba Dar uma andadinha Peguei outro estilo bota Tá Aí eu vou vir Vou dar outra andadinha Eu tô com um cio aqui também Você, de vez em quando Eu tô cio É mesmo? Porra Nossa, agora ele vai se jogar No meio dos meios Imagina o Sharduzak Correndo Eu vou contar com uns duzentos de ping do Junior aí É Conta muito não Vai, saiba na esquina dele Será que vai dar pra terminar Não mata Não mata Peraí, peraí O tio falou alguma coisa Não mata Pra não matar o palhaço Rapaz, é mesmo Caguei no pau Porra Caguei no pau Isso é bem gay, né Exatamente essa é a ideia Cagar no pau é bem gay Luiz, é assim, cara A uma sala atrás dele fez isso aí, né Não vou matar O cara se contradiz, né É a maconha É a maconha Faz isso com as pessoas É a tua personalidade Pra galera da live Pra galera da live É não fumar, entendeu Essa porra Vai dar respiro de um bicho aqui embaixo É sim, ô Luiz É bloqueado A serve é novo, né De dezembro Vambora Vambora Dá pra ir pra direita Ou tem que ir pra esquerda Direita Demoraram pra responder Ô tio, você tem muita pode sobrando aí Por acaso Tipo umas 70 Pra me adiantar Se precisar 50 Ah, show Duarte, só essa volta então Calma aí, tem que pegar os 10 cachorros Fala comigo Calma aí que eu tô entrando Com os bichão aqui, viado Peguei Tô com 4 Tô com 4 Eita Ô, Zag Tô passando na frente do cachorro Viado, tem 2 cachorro, viado Eita, caralho Roubou o lixo Vai passar na frente Vai dar strike Nossa, maluco Tá louco, viado Ó, o tio manja De jogar As coisas É coisa vera aí, viado Tô vendo meu drop track Brilhando aqui Saciou dessa sip Mano, gostei dessa hunt, caralho Viciei nessa porra dessa hunt aqui Vamos fazer só isso agora Por que a XP caiu um pouco? Eu tô fazendo 5.34 agora Mas caiu um pouco mesmo Mariu, tio, depois Viu, você tá spot aí Se eu não te lembrar Beleza Rapaz, na double, o vagabundo Tava fazendo 11kk aqui, mano Tá louco Isso caçando igual a gente Que nem noob Imagina caçando que nem pro aqui, mano Vai fazer uns 13kk na double Por isso que os caras Tavam ficando pra caralho Por isso que os caras Fecharam essa porra Agora dá pra entender Ah, a porra do espantário Tá ali O espantário é um inferno Ai, Duarte Eu quase morri ontem Na porra lá Com o meu noobzinho Se eu não tivesse tacado As potes de Knife ali Pra mim Eu ia morrer Fui eu, mano Fui eu que taquei aquelas porra É, eu sei Aquelas potes de Knife me salvaram Eu tava sem potes de verdade Só que tipo assim Eu tenho 90% de certeza Que fui eu Porque assim Eu tava meio preocupado E você falando de pote Eu lembro que eu olhei pra minha pote E lembro de ter pensado Em jogar lá pra baixo Entendeu? Mas eu não tenho certeza Se eu joguei Acho que fui eu, sim Ai, tô falando maconha, cara Essa live aqui tá demais Cadê as SDs, vocês cansados? Ramos 88 Leva quantas potes nessa Nessa hunt? Eu vim com 2k e 200 Não, tô gostando de pote, velho Mais umas duas salinhas só, né? Não, essa é a última volta Vamos ver que vai sair já A minha pote vai acabar Não, mais duas salinhas Ele falou Não mais duas voltas É, mais duas salinhas Porque senão vai dar ruim aqui Mas faz essa E a nenhuma Onde é a life do Duarte Cara, eu vou te falar Que aqui Nossa, sem garlic Sem porra nenhuma Aqui A anel acabou Me ajuda aí, Duarte Tem garlic aqui? Hã? É pra usar garlic aqui? É ela Você tá usando não? Não Não tô não Que isso? O garlic vai que vai embora Porra aí minha vida de parada, mano Aí é osso É pra usar garlic mesmo Ou se tão sacanagem Tá por reto Já foi três garlic Meu já aqui, velho Só gasta Só gasta Deve ser os demodcasts Tu pegou a steelbota? Não Teve steelbota? Nem tá aparecendo pra mim Teve steelbota Magma coach Ó, vai tudo reto aí, galera Peraí Magma coach teve também? Cara, teve magma coach Você pegou magma coach? Peguei Tudo reto Tudo reto Não vai entrar no meio Não vai entrar no meio Tá bom Vamos tudo reto então Porque O Zag falou que só faz mais uma sal Então vamos fazer essa aqui Essa aqui não vai entrar Você tem que me dizer exatamente qual é, mano Do corredor O corredor da esquerda A primeira que apareceu A primeira? É Você vai vir do sul, né? Você não vai subir A primeira é da direita aqui É Feito Você pegou este rebota então, né? Peguei, peguei Ah, eu tô com soninho, viado Isso Peguei Malwende of Inferno O cara é sangue frio, velho A gente morre de cor É o cara com soninho Pô, mas agora que eu tô com soninho Tá acabando a hunt, né? Dá pra fazer mais uma sala ou vambora? Eu consigo com as minhas potes Então, entrei Cadê eu entrei, eu ressinto É o Zag passa a mão, eu gasto todas as potes O Zag, trai mais potes Eu vou trazer mais mesmo Dá pro Júnior dar umas mãos e a volta inteira Dá não, você é bobo É que eu acostumei com a porra da Aisle Que eu tenho que levar cap pra caralho pra pegar a luta Aqui eu tô apanhando muito menos que a Aisle, você acredita? Não, mano, eu tô falando em relação a pegar a luta, tá ligado? Só o cachorro que é foda Não, o Júnior é foda também, mano A sala do cachorro eu apanho, o resto Eu nem preciso de prismatic ring que eu tô usando pra ficar de boa mesmo Não, vai de prismatic, vai de pobreza não Garante aí Eu posso de sword ring aumentar meu skill Não, vai dar diferença nada seu sword ring Não, não peguei Não muda em porra nenhum Ainda mais que tu tem 50 de sword O Tito vai pra 92 Os Agnes tá vazando Ah, eu peguei, eu cruzei Sobe o andar em full direita Você sabe Tá ligado, tá ligado, tá ligado Vou botar até o shieldzinho aqui pra ficar sussa Vou fazer esse também Deixa eu tirar já Me ensinaram o Garnick em alguma live, cara Nossa, eu tomei a reta do cachorro aqui e fui na red Sustos, achei que tu já tava tomando trap Já tava correndo de volta Ah, que bonitinho Ali vem me salvar Não mais, precisei de você A questão era eu sobreviver até lá, né Subi um stone skin Tirei uns monte de bicho da entrada ali Por você também É pelo aí pela esquerda ou pelo norte? O que vocês acham aí? Norte Não, não, esquerda Opa aí, tá trolando, hein Esquerda, esquerda Ai, tio, escolha aí, tio Não precisei usar não, brigadão Valeu Galera, quem quiser ajudar o canal aí Esse link aí que apareceu do Lutz aí Não custa nada É só mandar uma mensagem aí E aí o canal Vou te dar as BP lá, daquele jeito Dá, é só jogar Que LJ Daí tem dinheiro também Ah, o dinheiro tá aqui dentro? Não Dinheiro é... Ah, o dinheiro tá separado, né Manda Lutz, não custa nada e ajuda Fala, Isaac É, manda Lutz Só não manda Lutz Senão vai dar ruim Boa Tá ligado que a Bárbara tava com nós na PT ontem, né A Laís viu aqui no Discord Ela mandando umas mensagens Quem que é essa daí? Ficou enciumada? Pior que nem eu, Zengueta Você tá falando com a menina Não sabe quem é, Rubens? Como assim? Quer me fuder, me beija, viado Alguém tem rush remover aí? Não Ficar de devendo Eu tenho aqui Ao vivo, hein Night Armor aí Pô, se puder alguém me dá aí pra eu levar pra Hunt Que é mais fácil Pô, não vou resetar na Lizer não, tá Pô, me traz pra Hunt aí, Júlio Tá Nossa, tem muita... Nossa, por exemplo, tá sem cap, cara Aqui Tá, tô muito queijo Muito queijo Pegou aí, Zengueta O quê? Tu jogou pra mim? Deu no teu pé Ih, rapaz, peraí Ah, tá Opa, mais um Cara jogando os negócios de mig Ganhando 200, Dom Ai, de você, eu aguento tudo Ui Rapaz, que isso Ao vivo, sim É Ao live Putão Caralho, soca a armor aqui Caralho, viado Mara que não tenha caixa 2, né Peraí, vamos lá Agora que Eu tenho que me concentrar pra não errar no loot aqui, viado Vamos Falou, somos dois Do que a gente? Somos dois o quê mesmo? Não lembro mais agora Do que eu estava falando Contrar mais o Breach Somos mais do que mil Somos um Somos um A música é da hora, hein Não é ruim, mas a música é da hora Acabou a grana Que isso, tio Te mandei grana vera hoje, mano Tive que pagar na primeira conta E eu acabava lá hoje Ih, rapaz Ah, dá fora Pra te emprestar Se eu precisar, mano Qualquer coisa Isso me adianta Meu waste Quanto é que foi Tu waste Falou nisso Deixa eu ver se eu tenho dinheiro suficiente Não, agora eu não preciso Tô tranquilo Ah, acabou a venda Pro próximo refil Isso, isso Ah, entendi Consegui fazer o refil Tranquilo É Mas tu já quer anotar? Falou nisso Falou nisso aí, galera É, vou anotar lá 155 173 Gastei mais que o Sers Mercado Prismatic Não gosto O Ramos falou que também Ele deu o mesmo pau com ele Por causa da Bárbara Vou resetar Nossa, eu gastei a Vera também Usei muito ultimate 107 Pagou pelo menos Quanto você pegou de loot aí, Duarte? 481 417 É Ficou Meio 0 a 0 Tá meia que tá meia Caralho, eu tô levando 700 spots agora É, Zé Como é que eu vou Reportar aqui, rapaziada 700 comigo 200 com o doado Você tem que fazer imbuimit na BP também Eu vou lá pra Hunt já Tô pronto Manda loot Valdívia, manda loot E aí, Valdívia Pegou o Priso menos 3, cara Felice Ganha de mim na corrida aí, mano Dá não Se leão, se eu ir, é destravo Tá vindo, tio? Tô vindo Tô vindo Começou Tem que botar avalanche aqui no BP Que eu comprei uma porrada já Tô dando um Uma perdida nos bichos aqui Vem pela esquerda, viu O Zag? Beleza, beleza Cadê? Cadê o Junior? Ah, tinha deixado os bichos longe O Junior trouxe tudo Ah, meu Deus do céu Tô meio parado ali Tô no menos 2 aqui Pode ir, menos 3 Desce pro menos 4 já O ponto de encontro é menos 4, então Silvio Santos, Tibiano Mandou aqui, ó Mandando loot Mano, esse Silvio Santos, Tibiano Ontem na Ontem na Na Pói Tava muito engraçado, irmão É pelo norte ou pelo Pelo Oeste que eu vou? Esquerda Se bem que Mas claro que não tem bicho, né? Não É um gás garagote Mas acho que ele não deve Tá aí, né? Ele tá aqui, né? É aqui que ele tem, né? Ele tá aí? Claro que não Se ele tivesse Acho que eu tava ali dentro Tem, né? Ele dá um hit de 15k De negócio Ade, Valdiva Tô, Lutz Tô esperando aqui Você tava contando Que todo mundo Teve pau aqui Com o chat da Bárbara Ontem aqui No nosso Discord O que é essa Bárbara? Ela não teve não A minha mulher tava dormindo Ela falou assim ainda Boa noite Sempre te valorizei, querido Tá aqui, pai Falou pra você, Duarte? Não Mandou no grupo Era pro Cássio Ah, o Cássio Olha, deixa eu ligar o ar Aqui que tá, osso Cássio é bravo, hein? Tô pronto Peraí 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 Que eu venho Ó que Tibiana Se inscreveu Agora? Agora? Vamos Pô, esqueci de fazer o passaralho, hein, mano Tem que me lembrar Que eu tô esquecido pra caralho Ah, eu acho que ele vai atrapalhar, não é não? Não, ele tá dando pra porra Por isso que teu chip tava mais alto antes Vamos lá É Passaralho, mano Então põe o passarinho pra fora, velho Que isso? Eu não vou de prismatic ringue Só pra ver se faz diferença Tô brincando, já Tô brincando Cara ousado Estil bota, hein Não peguei Não peguei Peguei, peguei Opa, cruzei Não peguei Sem cap Peguei, peguei Com 28 de cap Opa, tava indo no norte já Também Caralho Os caras que fazem as rotas Que nunca foi feita, tá ligado? Mas o seu chá vai pro norte A gente vai atrás de você Olha o Junior quando morreu comigo Lá no norte do DP, lá O cara foi pro lugar que ainda nunca foi Não precisa parar de dar seu, não Calma Uh, tomei a reta aqui Rapaz Meu amigo Vai salvar o amigo paladinho Pô, devia ter trazido mais Restmover, cara Vai ser dele Eu devia ter comprado no marketing Parabéns Traveco Bait do Bait Pior Posso banir? Não Não pode Rambos deu risada aqui É, mas funcionava falar isso Ó, vou entrar no meio E vou entrar na sala da esquerda Hum, lá no meio Vai virar uma suruba de bicho aqui Que só Meu irmão Tem 25 mil aqui Eita, caralho Faz isso É o pior do que eu trouxe Senta o viado Energia, energia Isso O Duarte entrou no meio Nossa, o passaralho vai morrer Sai um pouco também, né? Cansou aí? Pô, mano Eu tô aqui na minha De boa aqui Cansado ali, né? O curandeiro não precisa sair O druida fica Parado Mas eu tenho que dar magia, né amigão? Senão não morre nada É Cadê o cara que comprou o charme? Que charme, meu querido? O que estamos falando? Bate o Herak Você pegou? Caramba Peguei Tudo deu pra bola Se eu joguei nada Senão morreu Ah, não sei se que leva ele aí Tô entrando na sala da esquerda Finaliza a criança aí, Zé Essas flechas de ar ali Bem cachorro A flecha bate poderosa Os 300 no máximo Eu vou titar aqui na bota Encosta do lado e o tito Ih, tava titando Tá louco? Você não tava titando ainda? Olha o meu passaralho morrendo Ih, morreu bonito Vai, passaralho Morre Dá smart exit Dá smart exit No passarinho Já morreu, já Nem tô vendo mais ele Morreu não, já Para de atacar, Zé Para de atacar, Zé Ele não morreu Mas eu vou fazer o que? Eu vou dar loja aqui? Vou dar loja, então É Tirou todos os bichos Dentro do negócio Não, mas eu vou morrer Na próxima sala Não adianta Passarinho de bosta também Eu trouxe bicho pra caralho também Aqui nessa porra Como é que não dá pra usar o H Nele Tem que dar pra usar o bosta Senão ia ficar roubado Não, mas ele roubado Se ele durasse mais de 15 minutos Ele já dura 15 minutos Com menos É É, tio Vamos fazer uma baixecinada aí, tio Saiu mexer com a mesa aí Não mata, não mata, não mata Não mata, não mata, não mata Não mata, não mata Caralho, quase matei, viado Apertei ask na hora, viado Se tinha cachorro nessa sala? Não, se tinha, fodeu Não tinha Não O Lala, tomei um Nossa, tomei um Paralyze Daqueles que Joga a narja um pouco Ah, o Junior me deu um cio ali Que eu vi Ah O Mala de ontem da Poi É o Bob Ele vendeu o Shark Ele chargava dele E ele vendeu o Shark Como é que ele comprou o Shark? Pegou a Jess? Peguei E o Giant Spider Tá que nem no meu bolso Ah Como assim? Mais 18 Eu entendi Meu irmão, metade das piadas que ele faz Eu não entendo não Eu morri, né? Vai que ele não me chama Mapa Hunt É Foi a informação que me chegou O Bob, loucão, lá Era o dono do Shark Foi o Bob que foi no chão? Foi, foi o Bob que foi no chão Nossa Ai, cachorro Ai, fudeu Fudeu O que houve, meu? Dois cachorros de reta? Um cachorro de fora Ih, rapaz Aí dá ruim Eu tô com 10 bichos Vai passar na frente do outro também Tomar os dois retos Ai, virou um bicho Ih, foi no Junior Caralho, eu não posso nem ir aí, Junior Que eu tô com 5 bichos Pra bater cabeça Dá bem que eu tô com 5k de mão Peguei, peguei Toca avalanche aqui, seus putos Ui, caralho, puta que pariu Pegue o pongo Cadê o Duarte, viado? Eita Tentava pegar o cachorro Na zoeira ali, não é igual Ué, eu tava indo levar os bichos em você De repente transforma Aí eu falei Ai, morreu Pô, ajuda o tio aqui, viado É, tio, passa É, seria legal se me tirasse aqui Peraí Ó, pegou em mim agora Tô gastando mana ali, cara Pô, matou o tio Eu gasto da mana, mas não morre E se for aí, eu morro Aí eu uso Pra não dar waste, né, cara Foi mal aí, foi mal Ó, tinha que ter pegado logo de cara Mas o bicho parou Ele ficou paralisado Daí ele foi atrás do tio Pô, um cara Leve 86 e não mandou mensagem Não sei se é da sua live Mas se for não dá pra ver Eita, caralho O que que ele falou? Olá Acho que não é da live, não Nunca vi Dá, achar lá no site Ah, deixa eu achar um druida foda Pegou este bota? Não Deixa eu achar um druida foda aqui Ele? É internet ruim Ah, achou eu Você pegou este bota mesmo? Não, não peguei este bota Caio E aí, mano Seja bem-vindo aí, de volta Levanta, mano Achou, hein? Achou, hein? Levanta, velho Achei, achei, achei Entendeu, né, tio? Esse, Júlio É do O cara que é do Duarte O Caio, você fala? É Nossa, que bosta de piada, velho Caio, levanta Nossa, agora que eu entendi Pô, aposenta Ó o cachorro na tua frente, Zag Tá maluco? Opa, opa, opa O bicho baforando, hein Passou eu, mano Aqui, ó Passando na frente do cachorro na hielo Ih, o espantado tá em mim Ai, deu ruim Ficou bêbado, encostou na parede Tomou trepe e morreu Eita, cara Vou até botar o do Averrinho Nossa, viado Só falta deixar os bichos aqui agora, hein Vamos ver E se eu falar que tem umas três bocas que eu tô sem aro aqui Que vão ficar bolado comigo? Não, não Você tá blocando pelo menos É, daí você comprova o que todo mundo fala, né Que o Paladino só pega a lute, né Só pega a lute, né Ô Luiz Obrigado Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Ai, porra Ai, é foda Esse Paladino É uma cara Não tem que falar, minha irmã Ele ficou sem aro até agora Ele foi o aro pra foder É, eu botei a porra da aro também Meio Meio esquerda Presta atenção na calça, filha da porra Ai, caixa no macho na sua, velho Ai, meu caralho É, vamos embora, então Meio esquerda em a cal, hein Tô levando três plague E veio o bonde aqui em mim agora, hein Ô Luiz Caralho Obrigado pela companhia Boa noite, viu Tudo de bom, hein Meu irmão, tem muito bicho pra direita Ó, vou puxar só de sacanagem Só de sacanagem Eita Ai, se eu morresse agora, fato que é pra eternal pico, hein Coltei o fuzido aqui agora Ô mano, tá aparecendo pra vocês também essa dirt cape no drop track? Tá Ah, capinha feia, né Pô, como é que eu tiro essa merda pra parar de aparecer? Tem como? Tem que pegar uma e excluir Puta, que bicho chato essa merda toda hora, mano Cai toda hora da porra do bicho Aí sim é bom pra vocês Eita O Kai falou que aqui é bom pra nós É isso aí, Kai Esse mood chaser também, o queijo podre aí, tá aparecendo pra casa Não, os caras valem o de propósito Tipo, eles colocam as ofertas no market, tá ligado Daí, como o item não vale nada Do paralais aqui Vocês foram à esquerda, né É Stuart, e aí, mano, seja bem-vindo de volta Sumiu, hein Nossa, aí deu ruim, meu parceiro Eu vou te levar na double, Stuart O Duarte, o Zack, você tá de frente ao cachorro Eu reparei isso e eu falei, vai dar ruim Eu tava meio na amarela ali, tá ligado Aí eu tive que sair varado Tu tá apanhando aí Tu tá apanhando aí Quem, eu? Não, o Druida Ele tava Largaram o Juggernaut ali Entre o DT e o Juggernaut Irmão, eu não largo nada em ninguém Que eu só tô correndo aqui Que nem um idiota Esse Juggernaut veio da... Ele veio no head, né O Juggernaut Matamos ele na outra sala Ele veio bravo Caralho, veio se vingar, velho Nossa, deu uma churavita ali em Salvador O Stuart falou que tá 41 Knight Ué, o Stuart não pôr na double, não? Mas tá achando que todo mundo é doente igual nós Que joga 26 horas por dia? Não, achei que ele tinha pego uns 80 O cara joga só, né Knight Ué, o Stuart é seu primeiro Knight e Ruchar, level baixo Não podem estar no mesmo espaço Caralho, eu vi correndo pra cima do Junior Cheio de bicho Nossa, entrou tudo ali na porra do... Eita, cuidado aí, meu Matou já Traz aqui Traz aqui Meu irmão, tá muito divertido essa hunt aqui Caralho, como diz aquele cara do tropa de elite lá, mano Não, não fala isso não, mano A última vez eu morri, cara O Junior tá zicando minha morte, hein Porra Não, segundo vocês, eu sou o único que não morri ainda E aqui vocês conseguem sair sem erro, hein Qual foi o resto que a gente foi que você quase morri toda hora? Ah, foi Ferumbras, né Aqui dali era os... Fui eu, fui eu Fui sem Esquerda agora, não é direita, hein Agora é esquerda Pra quem é canhoto, é a mão que escreve Pra quem não é, é a outra mão Vocês foram à esquerda mesmo, juro? Juro Vai entrar na sala Não é o melhor direito, não? A gente quer o... Não, mas ganha do respaw, Zé É verdade, esqueci Mas é pazica, pica Nas galáxias Pica tu faz Tem o passaralho, né? Porque o passaralho morreu na terceira box E aí, Caio, tem alguma dica pra cá? Ferumbras, até hoje eu não sei quando saíram vivos Foram muita sorte É, maneiro foi o Duarte mandando na... Ih, alguma dica pra cá? O cara falando, é, não vai nesse... É ele, é ele Ah, é o mesmo cara? É, o Caio Isso aí, Caio O Zag, tem uma espantada ali embaixo Mata lá É, quando tu fala mata, eu não mato, entendeu? Eu sou um cara rebelde Psicologia reversa, tu fala, né? Psicologia reversa Não, eu já imaginei você dando target nele Eu gostio, né, mano? Caiu duas Caio, peguei as duas Peguei as duas Ah, suave Ó, acho que essa sala aqui Dá pra puxar com a outra, hein? Rapaz, ó Vai inventar merda Vamos sair aqui, vai Vamos parar aqui Vamos parar aqui Vamos parar aqui Volta aqui Vai inventar merda, mano Ó, vou até puxar quem tá Quem ficou aqui, ó Eu acho que tem um pra puxar, então, no caso Se eu puxar, e o outro Dindo com os bichos Tô louco Que merda Vai dar merda Que merda Pô, eu tenho que botar crítico, mano, pra caçar nesses lugares aqui Ah, eu também Tô esquecendo de botar toda hora, mano Tô com os itens no DP e eu não boto É Quem é que faz aí? Tu faz, Duarte? Dá zil Nível 3, não Dá zil Marechal Estão online, não, Duarte? Tem os carapaças de vocês aí que fazem? Tem, tem esses dois Corre e te faz também Acho que Se pá, o Corre e te faz pra qualquer um Não, tô ligado Ele falou na live dele que ele fazia Mas eu, sei lá Fiquei meio cagado de mandar Por passo, né Caralho O cara não vai te roubar, não Não, mas não é nem que ele vai me roubar Pode demorar Sei lá Um tempão pra entrar E aí eu ficar sem o item Tá ligado? Ó, Caio Não tem medo da sala lá não, Caio Caio falou que a dica é não pegar Não, dá dica pra gente pegar lá XP Não dica privando mais Não peguei essa GS Eu peguei... Não GS? Caiu? Ah Caiu em algum momento Aí caiu Não, a GS foi antes Ah É que eu tenho uma GS na BP aqui, mas Meio Presta atenção na calma agora, silêncio Meio e esquerda, hein Sala do meio e esquerda Não, tudo bem, mas tu vai entrar na esquerda Não vai parar no meio não, né É Não, entrou, entrou Ah Tô levando aqui o time de futebol Sturt, esse outfit é um pouquinho caro, cara Precisa de center, turtle shell Acho que o item mais caro desse outfit aqui, né Nossa, hoje em dia não tá muito caro essa porra mesmo Que ninguém caça essa merda desse bicho, hein Ui, ui Joga energia, joga energia Vou jogar, vou jogar Vou jogar os bichos em você, na real, agora Se eu jogar a energia, dá na mesma E eu não preciso Se todo mundo entrar na energia na hora de ativar os bichos soltos Ah, mas aí tem que sincronizar, né, mano Aí ninguém fez nada sincronizado no colégio, vai ficar ruim Ah, é claro que eu fiz, junto com o balé O que é isso, rapaz O Caio não acredita que nós saiu vivo de lá Ele não acredita Nossa E joga muito Não, joga muito Tu viu, rapaz Joga muito Ah, e é muito É muito bom, né Fala tu O que é que nós estávamos fazendo tanto XP antes e agora diminuiu Eu acho que o meu boost acabou, então por isso que a minha diminuiu Mas eu não estou de boost É, a minha também, eu estava com o boost Nossa, nossa Caiu um demo shield aí, velho Pro shield, demo shield Caiu a mãe, não peguei porra nenhuma Eu acho Olha o tio ali Tem uma bota atrás de ti Nossa, sabe o food que tu me deu aqui na outra, na outra negócio lá Eu te dei junto com o loot Ah, tu me deu outro Puta, então ficou lá, mano Ficou lá no DP Você não tem mais, hein Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí Deve só fazer umas 50 volta que eu não como Aqui, Duarte, eu tenho aqui Eu tenho 26 Aqui, Duarte, já mandaram Pegou o demo shield, velho Mano, eu acho que eu não peguei porra nenhuma Pro crowd shield eu peguei, agora O demo shield tu não pegou, não? Acho que não É por isso que a XP diminui Esse noob não pega as coisas direito Porra, eu estava correndo com os bichos todos ali, cara Não, não peguei não, velho Pô, papo rap, você não pegou o demo shield? Não, não peguei Eu também não, velho Agora já foi Tô louco, vai deixar o item de 30k lá Volta lá Foi na outra parada Então perdeu Peraí, eu vou voltar lá Depois dessa box aqui Peraí Tio, acho que você está respirando no Mickey Sem respiração de quem está dando Oh, vou voltar lá rapidinho Pessoal, acho que o demo shield Vamos fazer a direita aqui Tem cachorro, não Ih, não sabia que tinha cachorro Peguei, peguei Tá, mata os energy aqui O grandeiro É foda aqui, velho Tem um juggernaut na porra da sala Não deixa, já era Mas está na direita da última sala que você nas fez É, não achei, velho Tá foda, tem muito bicho aqui Ai, 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 ai Direita, né? Não, não, onde você tá? Como é que senhora parecia? Ó, volta, volta, volta. A última sala que nós fizemos, o Zag. Então, a última sala. Se for norte, esquerda ou norte, direita? Só direita. Só direita, não norte. É uma sala que a gente nunca fez. Ah, porra, eu tava indo aqui tudo já. Presta atenção, só direita. Não dá pra fazer essa sala aqui. Tem julgamento? É, dá pra fazer. Ó, eu acho que a melhor XP vai ser a seguinte, então. Vamos tentar, então. O RP, com o Starry Shield, não consegue colocar 5. Vou fechar a double box. Mas aí a gente vai ficar sem dano também, né? Não sei, Caio. Não quero forçar a barra nele. Tô colocando só a pontinha, por enquanto. Vou ficar mais confortável aqui no level 300, eu acho. Vai ficar mais sucesso. Que level tu é mesmo, Zag? Vamos falar pra ele aqui. 2,64. 2,64. Nossa, tá na frente dos dois. Zag, tá na frente dos dois. Eita, viado. Nasceu de novo. Dois DT, um de cada lado. Dois cachorro olhando de frente. Ah, é macho, mano. Nasceu. Nasceu de novo. É macho não, é doido. É macho e cagão. Opa, peguei duas estibutes seguidas aqui, velho. Tá louco. Galera, quem quiser ajudar o canal aí, manda Lutz. Exclamação, Lutz. Daí é só clicar no link e mandar mensagem. É grátis. Pô, tu podia botar isso na descrição, hein, mano. Exclamação, Lutz, pra galera saber. Verdade, né? Aos poucos a gente vai melhorando. Me dando uma semana de streaming ainda. O que você vai ajudar aí, tô... Mano, eu te viaco, hein, né, tio? Opa, opa. Eu aceito também 30 tibiacons por dia pra pegar o boost. Pra dar o help. Pô, e a minha empreitada no market durante a double deu merda, tá ligado? Não deu certo. Enfim, 0x0. Fiquei sem dinheiro durante a double pra tentar ganhar as coins. Me fudi. Ganha, Lutz. Lárcio tá ligando, hein? É agora. Umas antes já só não ligou, hein. Entrei, entrei. Entrei, entrei. Eita, caralho. Ó, o cachorro tá olhando pra direita, tá? Acabou o guard aqui naquela box, ele quase foi pro saco, você viu? Ele tem batido uns 200 de vida ali. É, eu também, quase fui pro saco lá. Puxei, estou na esquina. Caiu o Magma Amulet, caiu o... Caiu o Mestil Bota também, tu pagou? Não, não peguei nada. Tem uma bitch pra caralho em mim lá, eu... Caralho, eu não sei pra onde tá indo essa porra de loot, né? Eu não peguei nada. Não, o Magma Amulet eu catei, foi no real round. Agora o... A Estil Bota eu não tô achando... Eu não deti. Cara, eu não peguei. Olha o que eu posso te falar. E nem aquele Demonshule, eu olhei de novo aqui, por você. Pera aí. Agora eu tenho que achar essa porra. Talvez dê pra você olhar aqui de novo, mas vai entrar no meio esquerda, tá? Ah, não, a Estil Bota é um antigo. Eu peguei já. Ó o caixa 2. Eu tô com 5 Estil Bota aqui comigo, mano. O Jão vai ficar solto. Opa! Tem um bicho grande aqui. Deu um passinho pra trás, tio? Entra no Energia, todo mundo, que vai vir. Vai nada, só desgraça, ele tá passando nos Energia e tudo. Bicho do caralho. Ah, não tinha espaço, agora tem. Aí, Zag, que nem ele se pôr matar. É, que eu matei. Cadê o Energia? Cadê? Agora que era pra ter trancado. Vou puxar a direita aqui, porque eu quero o Crazy Life. Opa! Não sei se vai ser muito Crazy Life não, vai ser meio... Arregou. Morreu. Vai ser meio morreu. Caralho. Arregou. Não consegue, né? Não consegue, né? Como é que é o nome do Moisés? Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? O Caio mandou um questionamento aqui. Fala aí, mano. Você prefere garlic aí? Um amuleto de defesa não seria melhor? Cara, me passaram a caldo do garlic. Eu usava de defesa também. Mas o garlic tá consumindo aqui. E na hora que ele acabou, você viu ali o preto. Pegou a umberstaff? Não. Cara, eu não sei. Não tá vindo nada pro meu MVP. Não sei o que tá acontecendo. Uma coisa estranha, mano. Com essa porra. Talvez ele esteja pro limbo, sei lá, mas... Será que você não pegou uma duela de backpack e tá indo pra ela? Ah, é. Pode ser. Pode ser. Ah, o Demon Shield aqui. Ah, seu viado. Eu quase morri pra pegar essa porra. Trollzão. Caralho. Trollei. Trollzão full agora. Olha o Demon Shield aqui. Doze steelboots. Deve ter um loot pra caralho na BP, mano. Deve ter umas quatro steelboots. Trollzão full agora. Trollzão full. Caralho, que nice. Trollzão full. Trollzão full. Vamos fazer direito aqui agora. Essa aqui faz direito. Não tô pegando nada. Tá pegando? Estranho. Tô clicando. Não vem nada pra BP aqui. Que porra é essa? E ele tinha certeza que eu não tava pegando nada. É, mano. Ainda falei. Ainda falei. Aposta que tu pegou essa porra. Já chequei aqui, ó. Já chequei. Falei de novo. Cedáceis. Não erram não, caralho. A vida é um erro. Caralho. Ô, caiu uma GS. Tu pegou? Peguei. Não. Peguei uma Calegs aqui. Ó, acho que só direita faz mais XP. Vamos direita. Se vocês ficam com medo de puxar a doa sala, vão só direita. Ah, o cara falando que o medo é nosso. Eita, sincronizamos aqui o bagulho. Peguei os dois cachorrão já aqui, hein. Eita, o Junior tá longe. Segura na pote. Tô levando quatro bichando aqui. Eu precisava. Sabe o que eu precisava fazer, Caio? Precisava. Nossa, viado. Jesus Cristo. Deus é pai. Eita, fogu. Deu até calor. Que maneiro que o Junior dá uns cios em mim, mano. Que eu nem percebo. Mas de vez em quando dá uma salvada. Tomara que ele não tenha dado nessas horas que eu bati 25 preto seguido. Ah, mas é aquilo, né, Duarte? A gente tá querendo, pô, fazer... Dar aquele auxiliado pra tu morrer nessa falta. Tu morrer na hunt, pô. Opa, segundo level do dia. Aí sim. Também já peguei segundo level do dia. Só que eu joguei só sete horas de tarde. Que isso, rapaz. Sete horas? Como é que você consegue? O Duarte tá com 22, você tá vendo? Não, mas eu não fiquei só caçando, né? Ele é o Crazy of Descubra, não é possível. Crazy of Descubra. Então, Caio, não terminei de falar que bateu os pretos aqui. Eu fiquei com medo. Abrir o site e ver qual que é o dano que eles dão mais. É físico? Peraí, mas qual é o bicho aqui que bate... Não sei, não sei. Eu sei que o Gark voa embora. Será que é o Outcast, mano? Não, menos um também. Foi na menos um que me passaram a causa, hein? É porque se for o Outcast, é bom tu usar mesmo, porque o Outcast tem muito aqui, né? Porra. O cara falou assim ainda, você vai sentir a diferença, meu filho. O cara que falou a primeira vez. Você sentiu? Ah, eu senti o Gark e vai embora. Ah, você não viu uma sala que acabou o Gark? Eu vi que essa vida desceu pra caralho que você falou, porque acabou o Gark. Acabou a Arou aqui também, velho. Não, não é mal, né? É. Outcast é mana, o Caio mandou. Depois eu dou uma pesquisada lá, alguém tira. Ele dá mana litio? Mana dra. Mana dra. Mana dra, quer dizer? Não acabou não, Caio. Dei da hora que você chegou, né? Acabou. Olha que dia da hora que eu... Tô antes. Pegou o Golding Ring, cara? Peguei. Ah, tá. A minha hora aí era top nas antigas. Golding Ring. A sala lá deu merda porque o Pala não tava, sobrava muito bicho. Vamos, vamos, vamos em respeito à opinião do meu Dior. Eu vou pôr o L.O.F. aqui. L.O.F. não. Sei lá como chama essa coisa ali. Foxtail. Amulete. Foi mal, galera. Pra trazer aqui, eu fiquei procurando. Meio esquerda, hein? Meio esquerda. Tô chegando. Tô chegando. Aí, pro Grida tá sofrendo aqui. Chegou o Salvador. Eita, moleque, caralho. Morreu, morreu. Tu viu? Não é real, tá sabe? Caralho, Júnior. Essa foi muito boa. Eu ainda vim tirando onda, assim. Chegou o Salvador da Paz. Tá, tá morrer. Júnior, tu tem que comprar um PC bom, cara. Tu vai jogar muito no PC bom. PC eu tenho, não tem internet. É, internet. Tu tem que comprar um PC bom, velho. Tu tá treinado no lag, mano. Quando tu tiver internet boa, tu vai jogar pra caralho, velho. Não tem. Não é eu querer. Não tem. Não tem opção de escolha, sabe? O negócio de morar na roça é foda, né? Tem opção, velho. Zag, essa sala foi que tu pegou da direita, lá, hein? Você falou que você era mágico. Vai ter passaralho, hein? Vai ter passaralho agora, hein? Vou puxar o passaralho, porque eu tô peidando aqui pros bichos, já. Entra no enérgico. Nossa, olha isso. Deixa virar no pássaro, então, velho. Olha isso, viado. Olha o passaralho, vai morrer na primeira bola aqui. Meu irmão, tá muito crazy isso aqui. Tem vaga aqui, Zag. Se você entrar na enérgica, parece que os bichos viram. Opa, tô chegando. Ele não gosta, boy. Não adianta. Vamos virar no passaralho, mano. Isso que é foda. Eu sou contra ele. Você é contra o passaralho? Nesse andar, sim. No menos um, não. Nesse andar, eu sou. Ele salva muito bicho. Ele vai ficar virando nele. Ah, mas ele morre rápido, mas até ele morrer, tipo, de cada ano, tá ligado? Essa não puxa da direita, é que nada vai buscar lá depois. Vai dar tempo de dar respawn lá, mano. Eu acho que já meio veio automático, cara. Eu nem entrei lá, mas veio bicho pra caralho já. Olha o Miguel. Olha o passaralho. Ih, agora foi. O cara gasta 2k de mano, o bicho bate aí. Três vezes. Morreu. Faleceu, miserável. Ai, ai. Achei que você ia entrar aqui. É, eu também achei. Na hora. Eu falei, é, não vai rolar não. Peguei o crochê. Beleza. Peguei o serrote também, brinques. Night lags. Esse serrote também aparece no meu drop tracker, mano. Zoaram eles, né? Zoaram todos esses itens, né? Foi no marketing, né? Que zoaram. Vamos ver quantos bichos vai ter aqui. Seis. Ah, vou até o Titar agora aqui, porra. Vamos ver. É, o passarinho seria o último nessa bota. Aqui seria, né? Vou botar na hora de cês pôr crítica nessas porra, né? É, eu vou botar. Vou passar meu waste. Vou passar meu waste em 30k a mais, hein? Pô, do Tito. Só eu. O quê? Com full imbuement em tudo aqui. Pô, mas dá pra tu calcular, mano. Quanto custa os imbuement e botar na waste da Hunt. Se todo mundo usar, não precisaria fazer isso. Nossa, como consigo andar. É, só tem dois cachorros aqui em mim, só. Ah, reclama, Cauê. Tá triste. Tem dois cachorros aqui, eu tô no Titânio. Aí já reclama. Aí já tá... Aí já tá ousando. É. Cai, só te falar que... Acho que tudo tá certo, hein, eu acho. Deu na mesma, tipo assim. Deu na mesma e aqui não gasta carga, tá ligado? O Cairo sempre tá certo. É, ele pediu pra nós sair dos Vesclav lá, né? Ele só começou a assistir pra nós... Pra nós ver alguém morrer lá. Irmão, mas só de Rashid, aquela chantezinha no Vesclav lá, deu 1.5kk. Pior que tinha um amigo meu que queria comprar o Rift. Mas foi tarde. É, já foi mesmo. Quem sabe, vai voltar lá outro dia. Uma hora vai acabar a ressaca desse galera que não tá caçando aqui. Eles devem estar fazendo quest, sei lá. Amanhã já devem ter recuperado a Stamina, né? Eles vão voltar, caçando. Eu quero ver não conseguir pegar esse Anderain. Tem que aproveitar, né? Alegria de pobre é pouco. Na real, na sala. Nossa, olha o Júlio no Paralys. E um Júlio nele. Caraca, ligou um caro esse, tá? Como que é, Tio? 2k pra dar um Vesclav lá. 2k pra dar um Vesclav lá. É, lá no Vesclav. O Caio tá falando aqui que é o Drinidad que vai perceber a diferença, né? Do amuleto. Mas qual amuleto Caio falou pra botar? Foxtail, difícil. Melhor tu botar o Error Wolf, né? Tá sem carga. Ah, não. Tá sem carga, não. Tá com carga. O que que tava sem carga? Coisa aqui. Opa. Opa. Fudeu. Joga Nergy. Vou jogar, vou jogar. Eu vou matar agora, vou dar uma Shorimaz aqui. Vai matar tudo. Eles vão. Ah, isso, hein? E esse Jão aí? Imagina, cadê uma Shorimaz? A gente entrou, velho. De 700, não de mil. Tá acontecendo o que, velho? Que não tá refletindo mais? Tava dando HS, querido? Deve estar em outro bicho, Arruna. Agora dá 300 e pouco, né? Que ela tem que tirar mais. Que ela tem que tirar mais. O que você tá fazendo, Tio, de XP? Sem nada, né? Você tá agora, né? 2.1. Sério? Sem nada. 2.2. Gosta. 2.2 agora. Quanto que eu era pra tá fazendo? Sem nada. Ah, eu fiz. Eu fiz com os caras me ensinando o negócio 2.8, sem nada. Quanto? 2.8. Então não, então aqui. Ah, era com... Era com a porra do paladino lá, né? Colocando, mas... Não, não é. Você ia dar tanta diferença assim? Sei não. Ai, morreu. 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 Joga bomb. Energia. Nossa. Eu parei de falar, morreu. Achei que tinha morrido também. Podia se dar pra ver. Foi pra morrer, porque... Só o Junior não tava na minha tela. Ele falou, morreu. Eu falei, ah, fudeu. Mas vocês acham que eu tô zoando? Pergunta pra ele. Quantos vermelhos ele bateu? Foi quase. Foi quase. Não, mas eu vi ele. Eu vi ele no verde. Não, ele bateu. Não, mas foram uns três vermelhos sequencial ali. É. Eu desci apavorado pra dar a sua. Não parece mesmo. Essa era a intenção mesmo. Só que todo mundo se comparando. Se ele morreu, não adianta descer. Ah, se for morreu, morreu. Ou eu vou descer por aqui? Não, morreu. Ah, mas a tonalidade que eu falei não é que ele morreu, morreu. Vocês entenderam? Se ele morreu, do tipo, vai morrer. É. É que eu jurei que era o Junior que tinha morrido. Eu queria que ele não tava na tela. Quando ele bateu... Nossa, depois eu baixar essa parte, eu vou mandar pra vocês. Ah, tu não vai conseguir ver. Eu acho que eu bati mais umas três reds ali pra baixo. Não, na minha frente tu bateu aí, paralisado, né? Red paralisado. Logo, tio, por que é triste que a XP aqui tá fazendo? É que eu vou ver aqui de novo, peraí. Ah, eu tô triste não. Eu de boa. 2.1, né, cara? Oi? 2.1. Eu tô fazendo 2.8. Eu tô com o play do Wildcast, né? Pô, eu tô sem play de nada. Eu tô fazendo 2.4, velho. Tá, mas... Como assim, tá com a estamina? Não. Tchubut. Minha estamina acabou. Minha estamina acabou, tem 11 minutos. Ah, rapaz, acabou faz meia hora. Mas pode ser que um de vocês... Ó, pode ser que o Junior esteja... É... Recalculando ainda. E pode ser que o do tio deu aquele problema. Zerou em algum momento e ainda tá subindo, sabe? Não, a minha tá subindo de vez em quando sobe a barra. Aqui, aqui, aqui. Igual agora. Agora tá 2.4, porque a gente acabou de matar essa box. Minha, dois por favor. Ih, o TT veio um bicho em mim aqui. Olha que alegria. Capote, capote. Por que que essa porra do... Do Enerv tá entrando aqui? Tudo cansado. Tudo calculado, né? Tudo calculado. Direita, hein? E as potes aí, pô. 18. É isso. Tá faltando bicho, não? Nessa porra. Sim, é porque... Alguém tacou uma wall ali que travou todos os bichos. Fui eu. Desculpa, gente. Tá trollando a XP. É, eu quero mais XP, eu quero... Eu clico na sala direto aí, meu... Não é que eu não tava ainda, né, cara? Que merda, cara. É como castigo, agora você vai ter que sonar um Juvenal de sozinho. Não, só lá de dupla. É, tá com a ajuda, pessoal. E aí? Vou matar quatro monstras aqui, não? Entra no Nero, Dizag, pá. Como é que eu vou entrar? Desvire. E agora pode sair. Engraçado, o Tio não esqueceu uma vez o Tambo hoje. É, realmente parece que a sua vida tá descendo bem menos mesmo. Vai dar, vamos dar um abraço no Kai, então. Vou mandar luz pra você, Kai. Vou mandar luz. Vou mandar luz pra esse cara, hein? Vai gastar menos agora o Druid, então. Que jeito, assim, Druida, 16 válvulas aí, com o tanque furado. Ah, é? Vem, cachorro, vem. Tá ligado pra parede, hein? Tá ligado pra parede, bicho. Ah, mas é uma sala quadrada. Todos os lados tem parede. Nossa, viado. Junior, Junior. Melhor sair correndo. Ih, sumuco. É merda alimentar. Nossa, nada. Joga Nerd, joga Nerd. Não entra em nenhum. Vou atrás, soube comendo. Só tenho ver todos. Tô ficando estressado, hein? Me hit. Tá bom, mas não me hit. Just, peguei. Tá tendo loot aí, Duarte? Tô, peguei o helmet. Não sei se era dessa sala, né? Peguei. Tio, tem como aquelas potes onde não dá? Cara, eu tenho 100 potes. É, Duarte. Vai dar a volta inteira, então, não dá? Eu posso conseguir o quê? Umas 30, assim, mais ou menos. Porque senão vai dar ruim. Vamos fazer essa meiuca aqui só aí, vambora. 30 votos te ajudam a terminar? 30 votos. 30 votos. Acho que não. Na volta. Não, porque eu sou outra dessa vez. Que a Laura tinha 100 votos. A XP, tio. 2.1. 2.1. Fala, Dina, hein? Você comprei, Duarte? Ah, eu tô. Mas eu não quero comparar a linha. Eu quero comparar sem nada. Sim, mas... Eu tô com 2.6. Eu não quero entender por que você não tava falando a tua, entendeu? É que eu não sabia que tava com o Prey. Eu tô com Stamina, FIFU. Eu tô fazendo 2.6 também. Quade of Discovery desse jeito, hein? Um ca... Opa! Pegou aí? É, não. Foi em qual que caiu? Dag Smith. Hammer. Bonito. Aqui embaixo, aqui, ó. Eita, foi no cantinho da sala mesmo. Ih, vem um cachorro de surprise aqui, lá da faca. Ih, mano. Eu tô com 87 potes, hein? Mais 2 boxes aí, acho que dá. O cachorro vai ter que ficar pra fora, hein? Ficou comigo aqui. Quer levar ele pra outro lugar, hein? Vou correr com ele pra longe. Isso não vai dar ruim. Pera aí. Isso não é lost. Se quiser levar ele pra outro lugar mesmo... Não, eu dei lost, mas eu achei de novo ele. Morreu. Morreu. Parei, tipo, parei. Pra eu conseguir chegar assim. Falando que eu morri sem eu morrer, mano. Porra. Eita. Quem que fazia isso, tio, mesmo? Que também nós mandava parar de falar? O do verde, cara. Ah, é? Ah, mas ele se falava, né? Morri, morri, morri. Laguei o teclado, ligue o teclado. O cara tava vivo, hein? Laguei o teclado, é, mano. Laguei o teclado, é, mano. Se o Flac morrer, eu vou clicar lá na... Falar na escala lá pra ir embora. Olha lá, ó, o Jú... Nossa, vai falar mal do Juninho. Olha lá, eu mesmo. Tá na live? Tá na live. O que que é pra fazer, gente? É pra ir pra próxima sala? Se acabou a pote? Tô com 60 pote. Vai dar a volta. Foi mal aí. Fechei mais uma aqui, ó. Não, não. Mais uma dá. Mais uma dá. O Juninho mandou beijos, queridos. Fala, Juninho. Compre um charro pra jogar com a gente aí, mano. É, compre um Paladino 300+, que fecha box, tá? Por exemplo, por favor. Ah, não. Aí não, que vai me substituir aqui. Cara... Compre um Druid, que a gente vai... Double Druid lá no selo da... Da Ferum, bicho. Ah, precisa ter comprado o Bob Soar, né, cara? É, ele parcelava pra você. O Bob Soar, amigo de vocês, vendeu isso? É. Mas ontem ele entrou no charro pra fazer a pote. Como o cara tá pagando, ou sei lá que rolou que ele fez, ele tem acesso ao charro aí, entendeu? Ele deve ter pedido o cara. Ou não, né? Mas eles vão acabar clicando o outro, hein? Temos que sair, mano. Tô com 45 pote. Tá, vamos no norte. Norte e direita pra sair, né? Esquerda, esquerda, né? É a esquerda que sai? É. E pra sair, né? Se alguém trapar, grita. Dá um grito bem gay. Ai! Pô, esses zeneres não ajudam, sabe por quê? Porque alguém que ficou no mapa se fode, entendeu? Ah, o Siger Nato tava vindo ali. O tio deve tá bem feliz. Eu tava na seta, né? O tio tava pertinho de mim ali também. Olha o Magic World, olha o Magic World. Olha o Magic World. Galera, quem tiver curtindo a live aí, a gente tá indo reportar. Se quiser mandar lutes pra ajudar, é grátis. O tio tá voltando aí por quê, mano? Ele esqueceu o item lá, brincando. Cadê todo mundo? Tem muito bicho na curva ali, cuidado. Cadê o tio, cara? Não sei, ele voltou. Pega, eu tô indo. Sai pelo Norte, que eu saí pela esquerda, tem bastante bicho ali. Ai, 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 ai. Tá bom, vamos fazer. Era pra depois de dormir? Ou vamos... Acabou agora? Já é. Vou dar uma mijada. Mais uma, né? Tá, mais umazinha. Tô sem sono mesmo. Nossa, até aqui tá vazio. Não tem gente pegando fila, nada. Tá bizarro aqui. Cadê o Caio? Vai me agradecer. Vou vender alguma coisa do marketing. Aqui foi o nosso cluster, que tava ali no fome, já. Pô, depois vocês vão ter que me ensinar, hein, mano. Como é que faz pra... Pra transformar aquela porra daqueles ossos escrotos lá em dinheiro. Dá uso if nele. Atenção, atenção pessoal da live. Tutorial de como transformar esse osso gosco. Rude Horn of Bone. Em cluster. Tu vai dar uso if nele. E vai clicar numa mountpiece. Vai se transformar em outro negócio. Vai ganhar um biquinho ali. Aí tu tem que ir lá no muro de rochabu. E dar uso if na corneta. E clicar no muro. O muro vai rachar. Toda vez que você fizer isso, você vai ganhar cem pontos de não sei o que lá. Não esqueci o nome do ponto de rochabu lá. Cada cem pontos você troca por um cluster. Você vai lá no NPC em rochabu. Antes da lauber lá. Na cabana. Fala high book yes. Depois fala trade. Aí cada cem vale um cluster. Aí você põe a quantidade. Vendi os cluster. Vendi os cluster aqui. Alguns. Entendeu, Zag? Não, então. Tira a dúvida. Depois de tu usar no mouthpiece, você tem que ir no muro. Aí tu pode usar... Cortou. Tu pode usar vários de uma vez no muro? Não, o muro vai rachar. Tu tem que ir em outro muro. E não tem um negócio que pode dar uma invasão de silence? Não tem uma porra dessa? Ou não rola? Nunca aconteceu comigo. Tô pronto. Só o estante, galera. Tem que guardar essa grana aqui. É que eu tô sem o meu... Change motherfucker de dinheiro lá. Será que eu ganhei uns cluster também? Hum, acho que não. Junior, pega forte, né? Matinho, tu não tava se engano no... Ah, tu falou que vendeu alguma coisa no marketing, né? Vendi. Só não deu pra comprar muito pote, cara. Ah, então... Pega custado. Tô levando 100 pote a menos do último mês. Não, acho melhor não. Manda aí o dinheiro pra eles, né? É. Nossa, o visor do robôzão valeu 1k e 900. Isso, gasta pó de vida nessa noite. Eita merda. Ô tio, quer que eu tire 35k da tua waste e compre... Pra você aqui o... Pode ser, compra 100 aí. Tá, já é. Suave. Tá na hora de eu parar de usar essa grade aqui, viu? Manda os waste aí, galera, pra eu anotar já, pra não... Esquecer. Tio, essa waste que tu mandou, foi a da segunda... Beleza, show de bola. Beleza de novo. Consegui essa. Oi? Spot. Eu tô com a carta aberta aqui, eu tô escrevendo. Bot. Bot. Quanto é que foi a tua, Duarte? Te mandei no privado. Peraí, caralho, que eu tenho que achar agora aqui. 3, 2, 3. Júlio, mandou também, ou ele tá ficando? Tá ficando. Caio, não sei se você viu aí, mas o Drinio falou que eu tô apanhando menos, hein? Pois é. Ah, isso é o cold, ele tá me ensinando a mesa. Te mando o nudes no privado, hein? Que foi, mano? Quase pegou o quê? Quase pegou o quê? Não é com nós, mano. Ah, tá. Ô, Júlio. Oi. Tua waste, mano. 612 tudo, Zag. Ô, Júlio, manda as potes. Peraí, nem comprei. Tira 35 do total dele, que a 100 primeira foi eu que... Não entendi, mano. Tira 35 do total do Júlio? É, a 100 primeira foi da minha conta. Ah, tá. Você já colocou na tua waste, então. Não, não coloquei. Nossa, você colocou. Então eu vou tirar dele e colocar na tua, não é isso? É. Puta, era isso aí, né? Peraí. O que gosta desse jogo? Não, não é dele. Então eu coloquei 35 no do Duarte e vou tirar 35 do do Júlio. Negão do Zap? É, mano, no chão. Joga no chão. Pô, tio de ar. Puta. Beleza. Bem, eu tô potado. Vamos? Vamos, vamos. Peraí. Eu não tô potado. Aí, não dá. Eu tava ficando. Eu tava no banheiro. No banheiro, mano. Os caras querem dormir. Pô, fiz um bolo, velho. Bom pra caralho. Tava comendo ali. Meu balanço. Eu fiz cagado aqui. Olha o balanço do cara. Tá louco. Ô, Júlio. Você só me deu 132 potes, é isso? Não, 200. Você pegou, tio, sem querer? Não, cara. Eu joguei aqui. Nem sei, então, mano. Tem 132, cara. Não. Tá falando que é isso. Deixa eu ver aqui. Vou colocar na hotkey. 132. O tio que roubou aqui. Foi brincalhe. Passou a mão no negócio. Pega aí. Oi? Tô com 200 agora. Cara, mano. Eu tô com 71 negocinhos seguidos aqui no reward wall. Pô, dá pra eu comprar mais umas 8. Duarte, você resetou o seu analyzer? Não. Quanto é que tá de loot aí? Pra cá é 67. Aqui tem 931. Ué, vamos lá que eu tô fazendo 300k agora. Bora. Pera aí que eu devo pegar mais forte. Ô, alguém tem muita bomba aí? Eu tenho 22, cara. Eu tenho que comprar aqui. Ô, eu venho lembrar. Aqui não vende, né? Aqui não vende, né? Vende sim. Vende, então. Não vende avalanche. É verdade. Olha o cara informando errado a galera da live. Nossa. Só mídia com ao vivo. Aí não é sucesso, não. Sucesso, velho. Caralho, vocês viram hoje. Meu irmão, eu tava no trabalho hoje, tava meio entediado. Aí eu fiquei vendo o live, né? A live do Rubini e a live do Titio, paralelas. Muita gente, né? Meu irmão, que era o Rubini sacaneando, né? Porque ele revelou que ele era o cara que matou o Titinho do Tabra. Vocês viram isso? É isso aí. Aí o Titio foi jogar em ombra, né? E o Rubini criou um char em ombra. Aí ele ficou trolando pra caralho que ele ia lá matar o Titinho de novo. Nossa. Doidei isso aí, né? Oi? Doidei. Cara, foi muito engraçado, velho. É isso aí. Eu tô indo direto lá. Vou descer direto lá, hein? Chegando, chegando, chegando. Fazendo 200k a hora aqui. É o último a chegar. Pô. Me testa. Marcau meia-noite. Começar quase uma hora da manhã. A gente começou a meia-noite meia. A sua. O cara não é brasileiro não, né, Ti? Quer marcar meia-noite, comecei meia-noite. Aí, ó. Eu tô no menos três já, meu. Porque lá tem uma box. Pera aí, pera aí. Deixa eu me equipar. Caraca, quer que chegue aqui, pera. Pera. Vamos. Tá nem bom. Tá dando o que fazer, Ti? Vamos pro meio, já. Vamos pro meio. Meio esquerdo. Pera, não entendi. Tu quer ir pra onde? Meio, esquerdo. Ah, tá. As salinhas do meio ali, beleza. Sempre tem a impressão que tem cachorro nessa sala. Não tem. Sentido. É, já foram duas antes e eu ia parar de não morrer, hein. Se ninguém morrer hoje, vai fazer dois dias. É igual aquelas empresas lá. Dois dias de segurança. Ah, dois dias sem morte, né? Em Conorra. Aqui tem um ferro velho, na moral. Ninguém nunca morreu lá, velho. Nunca deu acidente, sem nada. Você vai lá, tem uns dois dias que ninguém... Um acidente, nada. Um notador. Já nem é possível. Desde que inaugurou, não aconteceu nada aqui. Graças a Deus, né? Ah, não. Não tem como, não. Tem cachorro. Tem um juguinho na preta aqui, velho. Nossa, quase um cachorro não ganha em mim. Sobrou um pouquinho de bicho aí, ô... Sobrou bastante, tô ligado. Ai, morreu. Parei, parei, parei. Eita, caralho. Matar o osso aqui. Ai, cura, cura. Nossa, Jesus Cristo. Ô, Júnior, não tenta... Salvar, que tu vai se matar e vai me matar. Melhor correr, mano. Tá foda aqui, mano. Eu não tô tentando salvar, eu tava sem mana lá em cima e escorri pra baixo, mano. Tomei paralise. Muito bicho vindo, velho. Nossa. Não consegui pegar a Vesca, eu tô sem cap. Mano, não tô nem olhando pro loot agora, tô olhando pra minha life. Ô, louco, você não tá pegando loot, hein, lugar. Não, não tô nem olhando agora. Tá zoando, né? Ô, esse juguernald vai morrer não, velho. Né, ele tá na preta desde que a gente chegou, velho. Ó, um Demon Shield, hein. Não vai jogar na Dio de Backpack, não. Não peguei nada. Nada. Peguei o Demon Shield agora. Ó o outro batendo. É um Demon Shield, mas é... Titan Axe eu peguei. Demon Shield eu peguei. A GS foi de quem que caiu? Ó, parei assim, deixa aí. É um round. Nossa Senhora. Nossa Senhora. E aí, sobrou um round. Deixa eu ver se eu dou lost nele no norte aqui, velho. Nossa, ele deu o viado. Puta que pariu. Deu lost nele, foi no druid. Não, não, ele tava na minha tela ainda, cara. Tava na minha tela ainda. Esse round é minha ainda. Sua ideia. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Nada agradável. Tá vendo? Eita o tio. O tio tava descendo, tava subindo, cada um com 10 bichos. Tá, tem vaga aqui, tem vaga. É, mano, tem vaga no cemitério aqui também, que tá fora. Nossa, secessivo foi salvador, Júnior, valeu. Número 42. 42. Mano, essa hunt aqui tá mais hardcore que as outras. Aqui é a última. Não é não? Tem um gostinho diferente. Buarra, a gente tá mais corajoso agora também. Direito. A gente tá mais hardcore. Foram esquerda ou direita? Direito. Direito, primeira sala, esquerda. A gente nunca mais vai naquela esquerda ali então, né? Por enquanto não. Ah, never say never. Never say never. Ah, aí tu citou o poeta e eu... Não, mas eu só falei, eu só falei. Ah, porque eu tinha acabado de falar. Direita. Ah, tá. Não, porque eu... Teve uma vez que a gente foi lá, eu acho que na minha cabeça eu meio que criei a regra que a gente vai sempre lá. Você tá falando sobre a esquerda. Agora é isso? A esquerda full lá. Aquela esquerda lá do outro lado. É, lá a gente não tem pretensão de fazer no momento. Oh, fugiu um Plagg Smith, né? Pega lá. O tio vai dar uma wave lá, né? Pegar ele lá. Que uma vez a gente sempre vai fazer, né? Que é a hora de ir embora. É. Agora aquela da... Tipo, a última que nós faz e depois pega a direita, às vezes nós... A gente não pegou agora, mas às vezes a gente pega também. Uhum. Pode parecer que não, mas qualquer hora, testa. Não juntaram as salas do meio. Viado, eu tô de shield até agora, acredita? Acabei de tirar o shield. O que você tá fazendo aqui? Não, te juro, viado. Vai blocar já o spawn. Ó, não mata, Zay. Não mata, Zay. Não mata, Zay. Não mata, Zay. Peraí, peraí. Não tô atacando nada. Ah, foi o Duarte. Foi o Duarte. Refletiu. Vem, vem falar que fui eu que foi o Duarte. Foi, é, refletiu. Refletiu, é. Refletiu. Refletiu. Caralho que eu vi tudo dando uma chore ali, mano. O Duarte olhou pro bicho, o bicho morreu. Caralho, cês me amam mesmo, hein? Olha eu morrendo aqui, que tudo ainda não chega. Nossa, olha o paralelo. Nossa, amigo. Nem tem bicho aqui não, hein? Brincadeira. Olha só a tela, moleque. Meu Jesus. Nossa. Não. Tu ia fechar a box do lado e ainda ia sobrar ainda. É. O Caio mandou um monte de coisa que eu não consegui ler ainda. O Caio tá mandando assim, esse paradinho não come merda. Peguei a Giant Sword. Peguei a Rod de Gelo. É. Peguei você. Que isso. Que isso. Meio, esquerda, tá? Show. Pode parecer que não, mas qualquer hora testa não juntar as duas salas do meio. Dei uma em uma, vou matar muito mais rápido. Acho que a XP aumentaria. De uma em uma? É. Ah, tá falando que eu mato no meio. Depois pegar a direita, né? Não, eu mato o meio, daí eu entro esquerda e depois eu entro direita. Não, acho que ele falou primeiro entra direto esquerda e depois vai na direita. Entendi isso. Não, mas é isso que eu tô fazendo. Não, mas a gente não tá indo na direita. Não, mas não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que a vantagem é que não ia sobrar bicho. Eu digo de novo. Não, não ia sobrar bicho e a gente só ia focar e matar a box, entendeu? Uma box fechadinha, bonitinha, lacrada. Ah, não, mas acho que não foi isso que ele quis falar, não. Não faz você a stream e você lê os caras, então. Caio, repete aí pra nós, Caio. Repete em italiano. Repete em italiano, bom. Italiano é bom. É o que a RP disse. Ah, então casa vocês dois, então. Ai, maluco. Ai, maluco. Ai, maluco. Na moral, esse Caio é muito mito, viado. Ai, Caio, eu gosto de tu, viado. Caio, mas ela não tá puxando a sala da direita junto, mas... Caio, fala assim, Duarte, na moral. Sossega o facho, parceiro. Ó, o... O Palazzo vai botar o shield e vai bloquear. É, vai ficar a metade da range no shield. Ajudando. Aí, Caio, só porque eu esqueci o shield na mão, os caras tão me desmoralizando aqui. É, só tinha passado metade da range, só. Pô, vacilação, mano. Eita, cara. Tomei um Paralyzer. Na outra, ele ficou três salas sem flecha. Isso aí acontece na nossa vida. Daí, ele pôs a flecha. Você enqueceu o ar. Não, ele pôs a flecha e matou o... E matou o único bicho que não era pra matar. Peguei o machadão. Pecando com a mão. Jogando gado. Tu pegou esse root? Esse root vale bastante, né? Peguei. Ô, mãe, cê tá surdo, caralho? Cê falou, peguei o machado. Cê não falou, peguei o machado boladão. Não, falei machadão. Ah, machadão. Machado. Ah, que porra é essa, mano? Aqui na minha quebrada, cê vem com esse negócio de machadão. Eita, adeus, mãe. O Duarte tá me zicando pra eu morrer, mano. Ele só olha assim, ó. Ele olha e fala, ih, morreu. Fez um ó, machadão. Ai, caralho. Puta que pariu. Gente, eu recebi uma mensagem aqui. Ela é me xingando, certamente. Vamos ver. Vai ler o link da live pra ela. É pior que eu acho que não era, não. O Juninho do Verde tá rachando aqui na live. Peguei, peguei um estibuto sem enviar. Ah, moleque doido. Juninho do Verde tá querendo um machadão, não é? Tô chorando de rir. Vai se fuder, ele falou. Vai, pega a sala na direita aqui. Ele ainda tá com saudade de... Pegar uns machadão. Que Duarte. Eu amo uns bichos aqui, mas... Lá no canto, na direita, tem um bicho morrendo. Meu irmão, ô tio, tem o The Flash, mano? Que porra é essa? Tu passa voado por mim? Tu tá bugando speed, né? Ó, o Tani ganhou ruim aqui. Cara, moleque, vocês andam muito rápido, cara. Eu de paladino aqui, maior lerdo do caralho. Troca teu título. Galera, antes da gente ir embora, só quero deixar uma coisa clara. É pra eu matar ou não é pra eu matar esse bicho que tá aqui? Não, você pegou a GS? Não. Então, em vez de ficar vendo que bicho que é, pegava a GS. Porra aí, na moral, cara. Só pedrada, até agora eu joguei a Norte. É igual eu joguei a Norte. Ô, mano, cadê essa porra? Ah, peguei. É, só faltava estar comigo, essa porra. Ah, tem cachorro. É, só dois. Vou fazer a pergunta de novo, hein? É Norte e Direito. Meu Deus. Nossa Senhora. Joguei muito agora, hein, tio? Tem um Júguer aqui pra cima também? Joguei muito agora. Não, certeza, a primeira coisa que o Zag vai fazer é chamar o Júguer. Jesus. Jesus. Tem muito bicho. Achei que tu era ateu. Vou falar isso. Eita. Eu gosto de falar Jesus como expressão, entendeu? Ai. Eita, caraca. O cara já se defendeu politicamente, já. Tá zoando. Ui. Ai, ai. Eu vou cair, eu vou cair. Alguém me ajuda aqui. Ó, pedra. Cadê o Júnior? Ô, Júnior. Pô, tá passeando com o bichinho verde aí, caralho? Ih, dá. Vai fazer o que o Caio falou de testar, né? Pode dar. Não, não. Só antes de a gente fazer o que o Caio falou, só quero constar que eu entendi o que ele falou. Vou deixar claro. Nossa, é que tua flecha tira algum dano. Ainda bem que você tava equipado a flecha dessa vez, né? É verdade, é verdade. É verdade. Não posso negar, não posso negar. Cachorro, né? Agora que eu vi, cara, que ela não tá usando a avalanche. Nossa. Ah, ó, aí, viu? Isso é pior do que não tá usando a flecha. Caralho, sua avalanche tá fora. Vai dizer que vocês não entenderam a referência. Eita, caraca. Tô bêbado, tô bêbado, tô bêbado. O Júnior tá com os quatro bichos ali. Ele parou ainda pra dar o ataque. É, tô perdendo mana de graça mesmo? Perder por um motivo. Ah, mano, é isso, né? Waste é waste. Nada como uma wastezinha saudável. 277, olha aí, ó. O que é 277? Ô, rapaz. O cara tá ruxando, mano. Tá leve. Cara, eu tava bêbado, eu não consegui sair da reta desse corner aqui. Júnior, tu tá 266 ou 265? Tá na reta, já tá na reta. 265. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. O Júnior do Verde, tu joga igual esse paladino aqui? Tu ia conseguir correr? Ah, o Júnior do Verde já tá muito chapadão. Ele não ia conseguir correr, ele ia ficar meio... Não, ele morria lá no... Na Warzone 5. Eu lembro desse moleque mandando... Como é que fala? Esse moleque mandando no grupo da Accord lá do... Mandando os pés de maconha dele lá, cara. Nossa. Eu não peguei a SteelBot, hein? Oi? Eu peguei, eu peguei. Pô, tem a Ciro hoje, hein, galera. Bert B, quem quiser vender coisa, hein. Vamos fazer então isso? Entrar à esquerda e depois entrar à direita, né? É, mas essa primeira sala não. Aqui tem um monte de... Ah, tá. Na próxima nós faz. Pode ser. Lembrar que tem cachorro dos dois lados, eu acho, lá. Um de cada lado. Caralho, eu tenho que botar meu... Minha preio e roa aqui, mano. Caralho. Ah, eu acho que eu vou rodar, mesmo. Não vou arriscar, não. Sempre me foda. Eu tenho duas, eu sei que tem 25, correu. Eu tô com 20 dessa porra, porque eu acumulei naquele double lá, eu não usei muito. Não, mas se bem que eu não acho que eu vou rodar, não. Amanhã... Amanhã vamos caçar. Onde estiver livre. Ah, odeio, neguinho. Pegou a SteelBot? Peguei. Beleza. Mata aí que eu vou rodar aqui também. É 12 minutos, não vou rodar agora, não. Vou aproveitar mais um pouco. Quantos levels? Eu tenho 12 minutos. Vou deixar chegar no 2, aí eu rodo. Oi? Quantos levels? Tem que ter 2. Completos. Nossa, o cachorro veio da outra sala. Pega ali, pega ali. Caralho. Ele veio da outra sala, esse arrombado, velho. Caralho, que filho da puta. Tá no druido. Peraí. Joga em mim, vai. Joga em mim. Outro lado. Eita. E joga em mim. Nossa, bicho. Eu fico imaginando o cara jogando cachorro. Deu ruim. Deu ruim. Agora deu ruim. Cura ele, cura ele. Cura ele que eu tô na parte. Tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir tranquilo. Meu irmão, esse cachorro bate muito, viado. Você quase me fodeu agora, bonito. O que aconteceu, gente? Quem, eu? O cachorro. Chegou dando um... Um reto. Meu amigo. Joga o cachorro em mim. Juro que imaginei. Ele levantando assim, o cachorro. Jogar o Simba nele. O Simba tá mordendo até os donos, cê é louco? Pegou a Fire Sword? Pegou, né? Peguei. Peguei o Pate. Agora a sala da direita. Vai trazendo esse corno aí. Ah, João. Bom, tem cachorro. Só tem o Juggernaut assim aqui no amigo. Ele vai ficar vivo esse gado aí. Vai matar a box e vazar. Aquele play que vocês mataram? Que sobrou? Ele correu pra esquerda lá na rede. Ah, devia ter parado de bater nele. Pra trazer ele aqui e ele matava ele aqui. É, eu esqueci que ele corria. Não peguei nada. Não esperava. Vamos levar ele. Ah, agora deu uma wall ali. Cubinho, você lavou a louça? Aí, tio. O tio que tava, né, tio? Na hora do esporro. Sim. Deve ter lavado, né, cara? Lavei só metade, velho. Daí deu a hora da Warzone e fodeu. Quero ver se o cara é mulher. Não vou lavar, não, que eu tenho a roupa. Ah, não. Falei nada. É que tinha louça acumulada, ele falou. Mano, vem metade, ficou só uma agora. Nossa, minha pia tá um nojo também, mano. Nossa, odeio pia com muita louça. Mas lavar não lava, né? Fica jogando tiga. Mas eu lavo. Fica pagando de menino bom aí, ó. Não, mas lava não é um certo. Tá zoando. Pô, se o tio não lavar, mano. Pô, o pai dele era da PF lá, dá um tiro nele aí. Fodeu. Eu gosto de ir cozinhando, né? Por isso que eu lavo. Mas sabe que isso é verdade mesmo, cara? A galera que cozinha costuma lavar a louça de uma maneira mais correta, eu diria assim. Eu odeio a pia suja. A lavada é essencial. Agora nós temos copo a beber, entendeu? Nossa, tô na sua casa. A pia de coisa eu não como não, assim, não fica desse jeito. Ih, viado. Vem na história errada. Ih, vou morrer. Caralho, vou lá tentar salvar aí. Onde você tá, Zé? Não, não, não. Tá suave. Salvei, salvei. Ô, Juninho do Verde. Cara, 25 mil. Ó. Caralho, como é que você veio aqui? Jansen Ward ficou pra trás lá, que eu não tinha cap. Peraí, deixa eu pegar lá. Eu fui no caminho que eu tava acostumado. Caralho. Me mataram a direita aqui, né? Nossa, vou matar aqui. Sai, sai, sai. Caralho, burracha. O cara cagou no respaldo. Não ficou já antes hoje nenhuma aqui, não, mano. Ficou assim. É na direita, hein? Ah, parece que é uma BP dele. É, então, na direita, pô. De um demo de cast. Pois é, eu abri todos ali. Não, deu mensagem que eu tava sem cap, mano. E eu não tô com ela aqui, é certeza. Eu não tô com o Diálogos. É, então. Deve ter sido na outra sala, então. Até porque ela já sumiu, tá vendo? Certeza. O Zag, puxou um outcast ele fora ali, na direita? Já. Não tem mais, ele já entrou. Tem sim. Tem um aqui, tem um aqui sim. Viu? Tensava entrar, eu já dei Charimais, sim. Tensava no Condal. É o Edge Knight, Charimais. Mas tu bota Charimais na tua rotação, ou você só usa de vez em quando mesmo? Ele usa? Daqui a pouco eu vou matar esse de Minhaj da Amarela aí. Tio, acho que o Joguernal está em um reflexo, eu acho. Não, porque eu acho que, sério, o Charimais nem compensa o Knight botar na rotação dele. Tá louco. Ah, dança. Coloca. Porque tipo, é Charimais, Charimais e Charimais. É Charimais, daí eu matei só três, só. Eu dou Charimais quando eu tô solo, ou sem druida. Tu não dá Charimais na Hunt, não? Não, eu dou Charimais. Quando eu tô solo, com, sem druida, ou quando só tem três bichos. E Charimais nem serve do PvP, pô. Eu achei que tu dava Charimais pra caralho, mano. Não é não, velho? Solicutiu compensa por causa do... Aquele hit de mil lá, não foi? Não, foi Charimais. Aquele de mil, duzentos e não sei quantos. Mil e oitenta e pouco, sei lá, né? Não lembro mais. Já vem aí que se... Chutar um presente. Não posso nem ficar parado aqui, velho. Ander Staff. Pode dar pra ele, hein, Ozag? O Ramos tá lembrando aqui. Pela lembrança. Quem é que lembrou? Ramos. Ele é da Guild. Mas esse cara mandou muito bem, parceiro. Ele é da Guild, né? Que é o melhor. O Ramos é bem... Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Já ia esquecer mesmo. Não peguei Ander Staff. Pegou? Caiu do real round. Só Eric dropa, peraí. Peguei. Eu achava que eu tava com o ABP escondido aqui, né? Vou rodar aqui. Cinco minutos. Vou rodar também. Vai rodar também, tio? Vamos rodar, tio, né? É, vou rodar. Cara, é a última volta aqui. Não, última reputada. Não, não. Eu rodei que eu digo... Acabou o tempo lá. Ah, eu rodei pra não perder a XP, entendeu? Obrigado, Ramos. Beijos. Muito obrigado, irmão. Ah, eu não tenho nem grana pra rodar. Caralho, tio. Caralho, viado. O negócio tá feio pra caralho, hein? Eu tô com 30 dias de primeira conta, cara. É, isso aí. Eu... Na hora que eu fizer aquelas barrinhas de doação, eu vou colocar a doação pro tio também. É. Peguei a Steelbota, hein? Steelbota. Estão ligados que a primeira vez que eu falei Steelbota, o Duarte me sacanilou. Agora ele só fala Steelbota. Ô, louco, isso aí... É, é. Não, 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 não. Pô, mas você jogou mana nesse um pra mim, certo? É. Não fui eu, o Duarte. O Duarte. Caralho. Ó, essa história do maléfico, velho, Steelbota. Tá? Tá equivocado. Lá de Uniteria. O tio tá achando que ele é... Pô, eu sempre falei Steelbota também, isso aí é o destino. Ô, Duarte. Os destinos que juntaram a mim aqui em... Cadê o Duarte? Ô, Duarte. Ela tá tanto forte que você jogou lá em cima. Foi. Chegou a mandar o... Que eu te devia, não. Sempre e pouco, né? Ah, então... Então, tá um pouco mais forte. Então você tem dinheiro. É, consigo rodar umas pra ele. Ô, Zag, sabe o que que deve ser? Fala, mano. Oi. O maléfico, ele assiste muita live. Deve ser algum streamer que fala, que tu também ouviu falando. É, provável mesmo, porque eu sempre... Ele é cheio das falas dos streamers. Eu sempre pego essas porra de fala também, mano. Eu sou muito sugestivo, sei lá. E ele também é, tá ligado? Direito, direito aqui, direito aqui, direito aqui. Eita, dois juggers, um real round. E aí, bonito demais. Dois jão fora da box. O Zag vai blocar. Vamos que vamos. Já botei o shield. Padrão Zag de... De prison menos três. Nessas horas, o Foxtail Amor, ele te ajuda pra caralho. É, contra o jão, não vida não. O jão bate um pouquinho em físico, né? Porra. Jão, nunca tinha ouvido isso do jão. Isso pra mim também é novidade. Pô... Eu vi Hulk, um monte de coisa, mas jão... Pegou o t-tax, pegou, né? Peguei. O negócio é o seguinte, tá assistindo um vídeo lá, aprendendo a caçar num selo lá. Tem Juggernaut, Hellflyer e... Hellhoud, tudo junto. Você é louco, dá? Mas o que você tava vendo nesse lugar? Pra que tu quer ir nesse quinto dos infernos aí, meu irmão? Não quero nessa porra, não. Tomar no cu. Ah, eu sei que você era o cara da emoção. Porra, bicho ruim de loot, tá ligado? Vira infinita. Eu vou fazer o que lá? Morrer? O Hellflyer não é ruim de loot, não. Não, é o Hellflyer, não. Mas aí ele tem uma... Ele tem companhias melhores. Eu devo ter terminado a pele de Hellhoud. Não tá aberta, por exemplo. Nem sei se eu tô com ela aberta mesmo. O quê? Tu tá fazendo teste de Hellhoud? Tô, mano. Falta 30. Você não tá? Direita, direita. Direita aqui, direita. Eu vou lá. O que é isso? Eu tô com Drake em Medusa e Hidra ativo. Porque de vez em quando eu caço banutinha. Ah, de vez em quando você vem na prison também. Você mata Hellhoud só aqui. É verdade. Mas, pô, quantos por hunt? Deve ser no máximo... É nada. Sei lá. Um 20 por hunt. 80? Vamos conversar. Mas precisa terminar uns pontos aí. Quantos vocês estão mesmo? Ó, Zag. Desde... Desde aquele tempo até agora, a gente matou... Aqui no meu tá dando 70 Hellhoud. Desde o início da hunt? É. Ah, então... É. Três refil. Pô, mas é refil a Vera pra Hellhoud. Pra pouco Hellhoud. Porque quantos são o Hellhoud da... De certo, Banuta. Banuta, você faz 25 em refil. Quantos Hellhoud são? 250. Só? Só. Pô, então compensa. Não, então, mas se é... É, por isso que a gente pega. 50 só compensa, pô. É, por isso que a gente pega aí. Não é muita coisa. Aí, Ramos. Hoje você aprendeu que não é Gardic aqui, no menos 13. Ó, o Caio. Que levantou. Levantou, arranca. Nossa, esse Seer salvou bonito agora. Olha o João, como velho. Olha o João. Olha o outro, viu? Olha o João. Ele tá full life, esse filho da puta. Olha o João, como velho. Ah, deram o H nele. Porra, que porra é essa? Deram o H nele, gente. Ah, vamos ficar aqui matando ele. Não sei se você tá pegando os queijos, hein? Tô pegando os queijinhos. Vai que o bebezinho lá do... Do Demon lá, pede queijinho. Aí, tem que dar pra ele, né? O que que tem que fazer? Só com esse time, mano. Tu meio que pega um bebezinho, tá ligado? Fica com ele contigo. Tá, e você clica nele. Em 20 horas, tu clica nele, ele vai pedir alguma coisa. Tipo, ah, quero... Pede, tipo, assim, pede. Comer um queijo, pô, Deus. Tem que comprar esse queijinho e dar pra ele. Tá com as coisinhas assim. Ah, quero um... Por exemplo, o meu pediu que ele queria comer neve. Tinha que levar ele a um lugar de neve. Pra ir usar ele na neve. Tem um que é beijar o dragão. Você tem que matar um dragão. Tem um que é beijar o dragão, na verdade. Tá usando isso. O mais chato é de dracônia, mano. É o pior que pode cair pra vocês. Ele quer fazer o que em dracônia? Eu gosto de outros? Peguei. Sentar no fogo? Não, esse de dracônia é um saco. Porque se cair esse pra vocês, tem que fazer a quest de acesso pra dracônia. Puta, é um saco. Ah, esse já tá ligado com as coisinhas. Tô vendo que esse aí que vai cair pra mim. E se cair era bom fazer, porque não tem outra chance. Se você perder o bebê, ele passar muito tempo chorando, você perde a... Ah, você nunca mais pode fazer a árvore de terra. Mas tipo, pode deixar o bebê chorando. É bom se completar o seu servidor, conseguir 10% de SPR a mais. Ah, eu peguei um... Um archivite aqui. Killer Hunter. É o quê? Killer Hunter. Ah, eu acho que é porque você completou o nível 3 em tantos bichos. Alguma coisa assim. Sou pícala. Quantos pontos de charme tu tem? 760. Agora não mais. Deve ter aumentado. A tu já fez algum outro? Pegou este boto? Olha aí. Ah, é 810 agora. Pai, pega de gelo aí e já ativa já, então. Não, vou pensar melhor. Pai, pega de gelo aí e já ativa. A gente caça muito na Agile, né, cara? O meu tá no Shock and Fear. Eu nunca troquei, desde que eu tirei ele. Tá sempre no mesmo bicho. Não, a gente caça mim na Agile, é coisa minha e do Júnior. Espero que nós só consigamos pegar esse tipo de hunt agora. Ah, agora vocês vão excluir a galera da Agile. Vai ficar só vocês dois. Tomar no cu. Peguei este Axe aqui. É, na verdade, o queijo às vezes tá caro por causa do evento mesmo. É capaz mesmo. A gente tá cheio. Ixi, já vou puxar uns quadrinhos aqui. É, pega uns queijos aí aqui. Se tiver o meu bichinho pedido, eu vou pegar o teu. Opa, a Steel Boots caiu no bicho aqui, ó. Aí sim. Ah, vai falar que você não veio esse 904 aqui. Me chora. Não foi lá, foi no Melee? Ai, tô com dor, acho que gosta. Na rua, não quer nem... Fudeu, fudeu. Ih, tomei o Paralyze na hora que ele me deu a reta. Nossa. O bicho esquivou aqui. Cura, cura, cura. Caralho. Meu irmão. Aventuras. Liberou, liberou. Tô tentando ir pra ir. É Taos. Nossa, eu parei até de bater pra ficar da dentro. Sabe como que eu matei aquele... Quando eu bati aqueles 900, tio? No Echeta Hess. O Echeta Hess refletiu o dano, aí ele morreu. Foi isso. Aí, ô Júlio. Peguei o Magé. 500 e 10, Echeta Hess. É, tio. É... Deixa eu ler aqui. Sam Moreira, aí, cara. Seja bem-vindo. Direito, hein. Direito, hein. Direito, direito. Presta atenção. Caiu uma jula de backpack. Vai começar a cair loot lá dentro. Tá. Aperto aí. Sam Moreira, seja bem-vindo aí à live. Desculpa os retardados aí. A gente faz a graça da live, porra, hein. Mostra pra ele aí, eu achei que tá resolvendo. Só aqui que vai ver isso, hein. EK 200. Onde posso caçar solo? Olha os caras sem amigo. Pra XP? É, vou perguntar aqui. Eu acho que tem aquele Barclays, né? Aquele Barclays é XP pra caralho, né? Ele canta 200 lá, ô Duarte? Aguenta, 180 já vai, né? Já vai? Mas é pra XP ou pra dinheiro, Sam Moreira? É, porque o Barclays é full waste, né? É, cai 12 GP no total. É, exatamente. Olha lá, o Ramos é profissa no Knife solo. Respondeu aí, ó. Seal Serpent, bem jogadinho. Quanto você faz lá, Ramos? Ah, mano, esse Serpent enjoa demais, cara. Meu Deus. Sobe o negócio. Desce o negócio. Não, cara, porque é uma hunt que você pode realmente ficar de Knife até o level 200. Só que, pô, é muito chato, tá ligado? Mas por um lado é bom que você faz task rapidinho, mano. Você pega os pontos de task lá rapidinho. Tá, vamos lá. Ele quer participar. Seria melhor se eu fizesse amigo, fizesse amizade. É, o Barclays. Então é Banutinha, né? Esse Barclays tem aqueles lava lurkers também, Que dizem que é bom. É, direita aqui. A baluta é do ar. A baluta. Quem faz uns vídeos maneiros pra hunt de Knife solo, mano, É o Eternal Pico lá. Você vai ver uns hunt lá. Uma hunt maneira lá que ele faz. O Barclays eu achei boa. Aquela dos lava lurkers eu não achei muito legal, não. Você testou lá? Não, não testei. Mas só de ver. É a outra hunt que não dá loot, tá ligado? É a outra hunt que não dá loot. É que ele tem um quadro lá que acho que é hunt extrema. Que é tipo só hunt na oeste. Acabou os avalanches aqui. Eita, bicho. Peraí que eu tenho... Peraí, peraí. É 93 só. Calma aí, Sam. Calma aí. Pega aqui. Eu tô pensando mais dica aqui. Valeu. Olha. Mais dica pra Knife solo. Difícil, cara. Pô, Knife não é uma loucação feita pra caçar solo também, né? 200. 200. Calma aí. Antes que eu ia, 200. Ah, 200 ele tem Supreme, cara. Tipo... 200 tem os de limau, dá. É, tinha os de limau, né? Quando existiam, né? Agora eles não existem mais. São os bichos deletados do jogo. Caralho, fodeu. É, talvez os Minos lá, dê uma XP até razoável pra leva 200. Os Minos. Os cultos dos Minos. Vai dar mais dinheiro do que XP. Ah, ali é muita grana. Mas a grana é pesada mesmo pra fazer ali. Free Reast também, ou... As boquinhas lá, o Sinister de Free Reast. Ali é grana também, mas a XP é fraca. Ah, vai fazer uns 600 sem stamina, não faz? Knife 600 sem stamina só lá. É, só que daí se o Serpent faz mais, né? Ah, complicado. É, sem 100 sem stamina é meio ruim, cara, na real. Pra que não é de solo, no level dele. Vamos ver a última volta. Pelo menos um cacaoro ele tem que fazer. Opa, opa. E oi? Não, um cacaoro eu tô começando a fazer agora. Solo? É. Que isso? Faz um caca solo? Um cento e cinquenta, um e duzentos. Lá no Castle de Aramonte. Que isso? É, Chopping, eu não lembro. Sem stamina. De paladino eu fazia antes, mas... E de paladino, Sol? Tu caçava onde? Doeste pra XP? De novo? De novo? Você já me perguntou isso. Ah, mano. Mas é maconha, porra. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Que alguém falou uma coisa. Tem uma hunt de Hidra em Aramonte. É verdade. Que horinha aquela hunt? Ah, aquela hunt de Hidra é boa pra Kynastik. Tem muito Bog Raider também. Bog Raider é bom. Passa as facas lá aqui. Tio, a última volta faz o meio e sai lá por cima? Ou não faz o meio? Pode fazer como tu quiser, galera. Pelo horário mesmo. Sai como eu quiser, tio, então? Deixa eu ver, então. Ok. E já a noite é nossa. Vengoff. Vengoff eu nunca testei de Kynight, mas eu sei como que é. É bem chato mesmo. Eu não gosto de ir lá, não, cara. Acho que tá um respawn meio... Meio tapassado já, tá ligado? Tá meio... Então vamos fazer o meio aqui. Meio esquerdo, hein? Tá, vai fazer o meio todo até o norte? É. Tá. 2.2 aí. 2.2 aí. Nossa, viado. Onde eu caçava? Onde eu caçava? Eu caçava a Darimal dentro do... A Darimal solo de Kynan? Dava, pô. Mas dava também. De Paladinas, eu não tinha perguntado. Ah, tá. A Darimal já dá mais uma opção. Goroma. Gostava de Goroma, cara. Fazia 200k horas de dinheiro lá. Não, então. Goroma, eu tava agora antes da Hunt. Na estamina verde, eu tava fazendo com o passarinho 1.3, 1.4. Só que aí sem estamina verde ia ficar uma merda, tá ligado? Ia ficar 900, 800. Pegou o Hammer? Deixa eu ver. Peguei. Guarda esse Hammer aí pra mim. Não vende, não. Quero ir pra botar na minha casa. Põe na minha parte depois. Pera aí. Puta, eu vou ter que lembrar disso, viado. Ou me dá ele aí, tá na velha aí? Dá pro Junior agora. E quando você me passar o eixo, Junior, passa 45. E eu caixo dois. Passa 45 a mais. Esse Hammer aí é 150k. Devolve aqui, então. Eu acho que é 45, né? Eu não me lembro direito. 35. 35? É. Falei com tanta propriedade que agora eu fiquei com dúvida. Mas acho que é 35. Eu acho que é 45, cara. Falou, Caio. Valeu pela companhia e pelas dicas. Valeu, Caio. Obrigado pelas dicas aí, mano. O que mais que eu caçava de paladino? Nossa, tu viu esse dano da suê dele, mano? Tá louco. Brava. Boa. Goroma eu caçava de Bolt, viu? Não caçava de flecha de aranha, não. Não, então eu fui... Como é que eu fui lá? Eu fiz... Eu levava GFB, Bolt... É, então eu levei... Eu levei Thunder. GFB é melhor? É a mesma coisa. Ah, tá. Thunder Luz em Baruta por causa que tem uns bichos lá que daí... Sim, que tem aqueles Eternal Guardian. Direito aqui. Direito aqui. Mas então, eu levei Thunder e eu fui na Cristaline Arrow fazendo Diamond Arrow pra quando tivesse mais de quatro bichos, eu matava na Arrow, entendeu? Na Diamond. Tá. Aí tava legal, tava maneiro, tá ligado? Eu ia de Bolt porque, tipo, estrupa o bicho, né? É, tu tava fazendo Spectral. E os bichos lá, eles somem muito fácil em Goroma. Não é igual a Baluta que tu carrega. Mas tu ficava fazendo Spectral ou tu ficava fazendo... Spectral. Spectral. Ah, tá. Entendi. Daí... Eu acho que eu fazia essa XP, a mesma coisa. Só que daí é de Bolt. E gasta menos, sei lá. Se você ia de Embuimint, ia subir a tua vida. Não gastava porra nenhuma, tá ligado? Sim, sim. Ah, não. Gasta bem pouco mesmo. Se for de Embuimint, Life Elite... E de Bolt? Por isso que a questão do Bolt é essa, tá ligado? Sim. Porque tu vai bater 800, tu vai recuperar muito, entendeu? Exatamente. Agora de Flash de área, tu vai recuperar... Em vez de recuperar 120 de vida, tu vai recuperar 30, entendeu? Não, mas você bate em área também, né? O dano é maior em área. Não, mas... Sim, em área. Mas o Embuimint só conta o maior dano do dano. Jura? Jura. Eita, não sabia dessa porra, não. É só o maior dano. Os caras da... Eu deixo os meios de avalanche e ia... Opa, eu deixo. Peguei. Ia jogar uma avalanche e eu subi a mana. É verdade, mano. É só o maior dano mesmo? É, é só o maior dano. Nossa, que bosta. Justo, né? Pô, então a mandalite pra mim nem compensa aqui em hunt de grupo. Por isso que eu tinha dois... 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 Dois crossbow. Um pra... Ah, só vai agir aqui. O Zag mal tá usando um, vai dar dois. Crossbow, tá falando? Dois bow. Um com Embuimint e um sem Embuimint, entendeu? Entendi. Quando tudo começar a blocar, tu vai precisar, né? É. Porque pra blocar vai ser necessário um Life Elite mesmo, né? Alguma coisa assim. É, eu cacei muito Banuta com... Ó, e você não acredita, mas aqueles Minotauros lá é bom, cara. Que Minotauros? Jaramonde, cara. É bom lá. O que não deve tá fazendo direito. Minotauros Jaramonde? Ah, aqueles Minotauros chatos lá. Os outros vai ruxar lá embaixo. Ué, mas tu fazia lá em área? Dá pra... Fazia também. Assiste vídeo em área. Tem um cara que faz uma XP. Não, eu já cacei muito lá, mas eu caçava tipo o Lava 90 na Cristalini Arrow, tá ligado? Aham. Mano, você vai matar muito mais rápido os bichos. Você vai fazer muito XP lá. Com o Bolt, você tá falando? Também, mas agora você já tá na hora de... Antes era com o Bolt, mas agora... Tu quer fazer mais de um KK a hora sem solo, não é? Sem stamina? Pelo menos, né? Pelo menos. Então, procura no vídeo lá. Paladino, solo, tem vídeo. Mas você tá falando nos Minos Merdinho ou nos Minos... Tem nos dois lugares. Ele fez nos dois lugares. Ah, tá. Eu acho que com o Diamond, você tem que pegar os dois acampamentos. Os Minos Forte e os Minos de Baixo. Entendi. Tô com 70 potes, hein, galera? Tão indo pra salida, meu. Só mais uma sala. Já é. Uma sala. Falou aí, Sam. Boa noite. Achei que tu tinha até saído, né? Valeu pela companhia. Falou, mano. Eu vou até te mandar esse vídeo aí. Eu acho que eu já vi esse vídeo, mano. Na real. Porque eu me lembro... Ele vai de... Eu já tô tão enjoado desses Minos, cara. Que eu cacei tanto essas porra aqui em Descubra. Puta que pariu. E a gente paga ainda, hein? Ah, não. Eu lucrava a Vera lá. Quando eu ia lá. Pegou a Jess? Não. E você? Não. Quero um Plague. Estou falando que eu tô sem cap aqui. Deve ser isso. Eu não vou jogar meus Flesk fora. Não vou. É o último negócio. Não vou. Mata esse viado. Vou dar a enxeta nele, hein, tio. Olha lá. Olha lá. Olha de novo, hein. Não, eu não subi. Não, eu vi subindo no... Peguei a Jess. ...dana de 4 dígitos. Valeu, Sam, pelo follow, cara. Boa noite aí. Bom descanso. Ah, vamos fazer esse andar inteiro aqui também, já que é a última volta. Ah, pô. E depois o menos um também. Pior que na carta diz que tem gente aqui, né? Você não tá vendo aí os caras aí, né? Ah. Por que você tá sem meu leão? Porra, meu. Ô, Junior, caralho. Para de jogar essa porra. Filha puta. Ô, Junior morrendo no finalzinho. Você viu? Igual o Neymar ali. Pô, quase o pano, velho. É, né? Cara, eu peguei... Em todas as ranches somadas, 8.5kk. 3kk a mais que a gente. Bota 800k pro meu parque aí, Junior, em algum lugar? Ah, não. Vai demorar, velho. Eu vou dormir. Ah, não. Eu tô muito cansado. Tá doido, ó. 800k quase uma hora. Ô, Junior, tu vai querer pegar o Hammer lá que tu falou? Vou. Deixa eu ver aqui. Colopédia. Colopédia. 30k. 35k no Market. É 30k só? Pô, pega então aí, pô. Ó, que mate miserável, ó. Esperando do vídeo de vinho. Você já pegou? Tá contigo já? Ou tá com sorte? Tá comigo. Ah, então eu vou botar 30k a mais na tua waste, que aí fica certinho. Não é isso? Tá meque, tá meque. Rapaz, ganha boa aí. Manda waste falando nisso aí. Manda aí. O cheiro eu já peguei. Não chora, hein? Isso aí foi total, né, Junior? Na sua cidade. Pô, isso aí é dito de tudo, tudo. Chora que o negócio foi louco. Ô, Duarte. Oi. Pô, gostei de caçar a Líria, tá assim. Gostei também. Tu consegue me mandar aí, cara? Só que eu... Eu queria renovar a Soft. Eu não consegui pegar barco, viagem. Eu queria renovar a Soft. Abre aí o WhatsApp. Eu queria renovar a Soft. Ai, moleque. Abre o WhatsApp aí, vê quantos foi. Eu só queria renovar a Soft, por favor. 187. Pô, gente, vamos fazer doações aí pro Chiro Luiz, ele quer renovar a Soft. É, não, e eu tenho 3 Soft pra renovar, né. Nossa. Só tem 2 P, pode ter que ganhar 3 Soft. Porra, o cara, pô, pó branco e 3 Soft na BP. Meu Deus, clipe pra isso, clipe pra isso. Eu tô tentando transferir na loja de pote. Pô, o cara não responde aqui, transfer. Transferou um 8x7 aqui. My name, vai. Desacrita. Ai, é desumilde, o cara, porra, 3 Soft aí pedindo dinheiro pros outros. Vende uma, né. Ó, dinheiro, dinheiro grátis aqui. Rapaz, meu, isso aqui é 12 horas de treino. Tá aqui em mim, Eli. Você mudou muito pra treinar, Jani? Ah, 89. Eu, Zai? Oi? Perguntou o quê? Se mudou pra treinar. Não, eu confundi você com ele. Falei. Ih, a mulher tá nervosa aí mesmo. Muito crazy. O negócio tá crazy. Aí, 3 Soft renovada, valeu. Você tem 3 Soft mesmo, Piano? Tem. Da onde você tirou 3 Soft? Uma minha, uma da Core, e aí? Eu tenho que comprar. Caralho. Tu nem usa Soft, ô, Dorto? Tu dizia que foi o item. O mais cara que eu comprei foi a Soft. Eu não uso Soft também, né? Eu uso de vez em quando, em algumas randes. Ô, louco, eu de Paladino ficava com 3 também. Usava o tempo todo. Não, por exemplo, ali naquela rand do Shocking Fear, eu uso aquela de Death, né? A Prismatic. A fã aqui. Aquela que os bichos nem viram no C direito? Não, ele tá dando em área, pô. Tá louco, pô. O lugar é Full Soft o tempo todo, em toda rand. Era 3 por preguiça de ir lá renovar, tipo, pra não ter que esperar acabar 20 minutos, sabe? Ah, falta 20 minutos. Não, eu tô com duas agora, porque eu peguei uma no maker lá, tá ligado. Esqueci que eu tava em live coçando a bunda aí. Ah, que ela pode tirar a mão de novo. Não, não coçando o ânus, coçando a bunda, cara. Ah, tá. Não, eu tô... O Furico ia falar bonitinho o ânus. Daqui a pouco vem aquele dedo marrom aí, é fã. Claro, né? Coçando a nádega, pronto? Melhorou? Melhorou. 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 Não, o Furico é o buraco. Eu não tava coçando o buraco, velho. Ah, não sei. Nossa, aí tem que explicar ainda que eu não tava... Eu não tava coçando o rabo. Tava coçando só a nádega, tá? Só em volta. Só pra deixar claro. Quer me enxerar? Falou aí, meu. Falou. Falou, tio. Valeu, brother. Pra esse papo aí tem que sair mesmo. Vai querer gostar, né? Notou meu este aí? Notei, notei toda já. Vou ser obrigado a caçar solo, né? Vixe. Que hora amanhã, Júnior? Ah, eu vou sair, velho. Não, que hora amanhã? Ah. Amanhã eu vou sair. Não sei a hora que eu vou voltar. Então não é de manhã. Mas, cara... Pra ser sincero, eu vou estar online... Online não, vou estar... É porque você não vai acordar, mas eu vou poder jogar, se quiser, já umas 7 horas da manhã. Então daí eu não posso jogar solo agora. Se quiser aí conseguir entrar por esse horário. Aí dá pra gente jogar até, tipo, umas... Umas 9 e pouca, 10, pode crer? Se for até as 10 eu vou. Isso. Ah, pode ser até... Depois eu vou ter que sair. Tá. 7 e 15, então. Ah, 7 e 15 eu acho que eu vou estar chegando em casa. Eu vou ter que sair cedinho, cedinho, cedinho. Você falou 7 horas. E agora 7 e 15 você vai estar chegando. Ah, mas você não é brasileiro não, velho? Você quer chegar às 7 horas mesmo? Não. Eu vou dormir às 3. Me fala a hora que eu tenho que acordar de verdade. Ah, 7 e meia. Eu tenho que acordar às 7 e meia. Ah, eu vou dormir às 3. Tem que acordar às 6? É, ada a ada. Tem que acordar. Mas que coisa você me avisa se eu não for entrar, hein? Eu vou sacrificar minha hunt agora, da madrugada. Solo. Um cacau em 100 horas, sem ser menina. Confirme, vai variar a pena. Você vai gostar. Que isso, rapaz. É, eu vou dormir, porra. Ai, meu. Ai, já, dedo. Vai ser ringue. Valeu, galera. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você não vai me deixar na mão, não. Porque eu vou dormir mesmo, então. Vou logar, cara. Tem que estar online, então. Tá. Então, vou colocar aí pra treinar agora. Galera. Galera. Vamos ver aqui quem que tá na Twitch. Ao vivo agora. Eu vou encerrar, né? Tem duas pessoas nesse time do momento. O Plus não vai mudar o preço Vou sair, galera Obrigado pela companhia, boa noite Até a próxima